A número regimental declara aberta a terceira reunião extraordinária da Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social da segunda sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. Os trabalhos estão suspensos. 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater as condições de trabalho dos metroferroviários após a privatização do metrô de Belo Horizonte e a receber, discutir e votar proposições da Comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Estão presentes os seguintes convidados. Eu peço para compor a mesa. Luísa... Luísa... Luísa Pires... Está dando um reflexo aqui em cima. Luísa Pires, superintendente da Logística de Transporte e Gestão de Equipamentos Públicos sem infra, representando Pedro Bruno Barros de Souza, secretário da Secretaria de Estado da Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias. Bem-vindo. Obrigada. Jairo Nogueira Filho, presidente da Central Única dos Trabalhadores. Meu Jairo. E Alda Lúcia Fernandes dos Santos, presidente da Federação Nacional dos Metroviários, Fenamento e presidente dos Sindicatos Empregados em Transportes Metroviários e Conexos de Minas Gerais, o Sindimetro. Justificativa que o ministro de Estado, advogado-geral da União, Jorge Messias, agradece o convite para a audiência pública sobre as funções de trabalho dos metroviários e a privatização do metrô, a realizar-se no dia 9, 16 horas na Assembleia, e excusas pela impossibilidade de comparecimento. Faço a palavra para a autora do requerimento que dê origem a esta reunião, para tecer suas considerações iniciais. Gente, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Às nossas convidadas, ao nosso convidado. Boa tarde às pessoas que mobilizaram para estar aqui. Estou vendo vários metroverroviários. Estou vendo também a frente em defesa do serviço público, presente nessa audiência. Estou vendo vários dirigentes da CUT, sindicatos cutistas, como sindicato dos bancários, presente também, como sindicato, as entidades da frente, que eu já fiz referência. Presidente, primeiro eu quero cumprimentá-lo e agradecê-lo por tão prontamente ter agendado esta audiência, que ela foi agendada a pedido do Sindimetro. É um requerimento de minha autoria, mas aqui na comissão, como em todas as nossas pautas, nós fazemos as lutas juntos em relação à luta contra a privatização do metrô. A primeira parte da minha fala, eu quero fazer uma fala de memória, porque, com certeza, esta não será a nossa última audiência. Com certeza e, lamentavelmente, esta não será a nossa última audiência a respeito das consequências do pós-privatização, porque a perspectiva é, inclusive, que as coisas piorem. Piorem. Não só no que se refere às condições de vida, de existência dos trabalhadores, mas da prestação de serviço à população. Então, esse é o dia em que a gente pergunta cadê a turma que tanto defendeu a privatização, que tanto nos acusava, eu fui muito acusada, de que, ao lutar contra a privatização, estaríamos trazendo prejuízos à população de Belo Horizonte. Cadê essa turma aí agora? Tem os comentaristas, cadê a turma que dizia que era a gente que não queria o progresso, que não queria que o metrô avançasse. O metrô está avançando para o abismo, para o buraco, e levando com ele a população. Nós tratamos essa pauta desde quando, gente? Desde 2019, não é? Porque a pauta de privatização sempre foi uma pauta defendida pelo governo do Estado. Nós tivemos agora, de manhã, a tramitação de um projeto de lei na Comissão de Constituição e Justiça, que, felizmente, não saiu de lá, que trata, por exemplo, da privatização da área da saúde. Corremos o risco da privatização de toda a rede FEMIG. Hoje de manhã. Isso vai ser objeto de debate aqui na Comissão de Trabalho. Então, nós fizemos, durante toda a legislatura passada, um trabalho contra a privatização do metrô. E, então, a minha primeira fala é uma fala um pouco de memória. Eu peguei um caderno, é uma mania de professora, que me salva muitas vezes, porque a memória é muito importante. Eu peguei meu caderno da legislatura passada, onde tinha aqui as anotações do que nós avaliávamos, do que seriam as consequências, mas não era uma opinião. Nós vimos o edital, nós sabíamos os problemas e irregularidades do processo de privatização. E aí eu estava lembrando aqui que a primeira situação que o dinheiro da Vale, do crime da Vale, que deveria ser utilizado para a reparação, R$ 428 milhões, não foi isso? Foi utilizado para fazer política de demissão em massa de trabalhador. porque o dinheiro da repactuação, do crime da Vale, em Brumadinho, foi utilizado para a política de privatização. Os R$ 428 milhões. Nós alertávamos que essa proposta de estadualização do sistema do metrô e, na consequência, a sua privatização, ele estaria sérios prejuízos à população. Tem um requerimento de minha autoria aqui na comissão, presidente, e eu já gostaria de combinar com a vossa excelência um dia que nós dois pudéssemos marcar essa visita técnica ao metrô. Mas a minha proposta é nós irmos em todas as estações. Vamos ver o que melhorou? Porque piorou. Porque piorou. A vida do povo que pega o metrô piorou. Ficou mais cara a tarifa e vai aumentar de novo, não vai, não? Vamos aguardar. O próximo Minas Gerais com o próximo aumento de tarifa. Porque está previsto no contrato o aumento. O aumento está previsto. Eu não estou fazendo um debate ideológico, não. Está previsto. Tem novos aumentos de tarifa que virão por aí. A população vai pagar a conta. E, quando o lucro não for alcançado pela empresa, o Estado pagará a conta. Vamos traduzir? A população garantirá o lucro da empresa. Não é isso que está no edital? É sim, é isso que está lá no edital. Nós, então, questionávamos à época sobre, por exemplo, a geração de passivos para o Estado de Minas Gerais decorrente da obrigação de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. Vai acontecer. Daqui a pouco, o Estado estará colocando dinheiro público para manter o suposto equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. E nós vamos conversar de novo, em audiência, que é a situação mais assustadora e bizarra de um edital da Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade, a CEINFRA, onde, em um edital de R$ 300 mil, o objeto era Prestação de Serviço Especializado de Consultoria para o Gerenciamento, Supervisão, Coordenação e Controle das Fases, estou lendo, de Gestão dos Processos de Concessão do Metrô e do Rodoanel. Isso não privatizou? Mas o Estado vai fazer um edital de R$ 300 mil para contratar consultoria de gerenciamento, supervisão, coordenação e controle das fases de gestão? Mas não privatizou? E é o Estado que vai pagar? R$ 300 mil? Gente, é muito lucrativo o esquema aqui em Minas Gerais. Muito lucrativo, porque eles privatizam o lucro. Mas o Estado continua sendo aquele suporte amigo, aquele ombro amigo, generoso, para quem privatizou. Então, vai piorar. E nós vamos ter que fazer novas audiências. E aí as nossas audiências ficam na contenção de danos ou na diminuição de danos à população, à classe trabalhadora. Por que a empresa está demitindo? A empresa foi convidada, ela não está aqui não, não é, presidente? Não. Está nada? Não. Está nada. Por que a empresa agora está demitindo aqueles profissionais especializados na prestação de serviço do metrô? Então, vai piorar. Porque se aqueles que têm a expertise estão sendo retirados do seu trabalho, demitidos em massa, o que vai ficar no lugar? Com todo o respeito a todo o trabalhador que for diretamente contratado. Mas vocês percebam que aqueles que têm a condição da prestação de serviço é aquele que está sendo demitido. Quem vai pagar a conta dessa demissão? A população, de novo. O resultado dessa privatização será sempre esse. Sempre a população pagará a conta. Agora, nós estamos falando da demissão em massa, mas amanhã nós vamos precisar fazer outra audiência. Depois da nossa, nós vamos andar de metrô, eu e o Betão, todas as estações. Todas as estações. Aí nós vamos voltar aqui, vamos fazer outra audiência para demonstrar como que a população está pagando a conta, além da tarifa que já está alta, que aumentou, etc. a conta de um serviço pouco, ruim, que a população tem o direito de tê-lo com qualidade. Essa audiência, presidente, foi combinada, articulada com vossa excelência, na sequência da demissão em massa que começou na quinta-feira. quando o trabalhador sai de sua casa, vai trabalhar, bate o ponto e é demitido. Não foi assim que aconteceu? E aí a força que nós temos aqui, ela é uma força, nesse momento, muito de denúncia do sindicato e dos seus trabalhadores terem voz para que eles possam, para que nós possamos reverter qualquer quadro que ainda seja possível a reversão e para o direito de fala dessas pessoas que estão sendo demitidas em massa. Nós convidamos também, essa lista foi montada exatamente com o sindicato, convidando vários órgãos do governo federal para que também atuem na reversão desse processo de demissão. Nós precisamos que essa situação seja revertida, porque não é possível nós lidarmos com demissão em massa. Da mesma forma, acredito que nós convidamos o Ministério Público do Trabalho, porque é um assunto que diz respeito à proteção do trabalho. Porque, quando acontece com uma categoria e, para a sociedade, estaria tudo bem, amanhã acontece com outra. E, daqui a pouco, nós estamos vivendo um grande esquema de que a demissão em massa é a forma de resolver tantos e quantos problemas aquela empresa, aquele grupo econômico, julga que possa ser resolvido. Então, o enfrentamento à demissão em massa é uma tarefa nossa enquanto classe trabalhadora. E, por isso, a composição da mesa, inclusive, com a própria central única dos trabalhadores e das trabalhadoras aqui... Você está no Conlutas, Vanessa? E a CSP Conlutas está aqui presente com a gente também, através da Vanessa, que está aqui conosco na audiência. Então, a gente também tem uma tarefa enquanto trabalhadora, classe trabalhadora, de enfrentar essa política de demissão em massa. No mais, presidente, acho que valeria muito mais de pena a gente ouvir a Secretaria de Infraestrutura, porque nós questionamos isso. Eu, toda Assembleia Fiscaliza que tem aqui, eu questiono o secretário da pasta diretamente. Então, não é um assunto novo que começou agora no âmbito nosso. É um assunto que a gente vem questionando e que, apesar de todos os nossos esforços no âmbito da Assembleia Legislativa, esse processo de demissão em massa acabou se consolidando. Então, precisaria ver com o próprio sindicato que ações de fortalecimento, de apoio, nós ainda podemos ter. Eu sei que vocês estão fazendo uma caravana à Brasília de hoje para amanhã. Então, que manifestações nós poderíamos ter enquanto bloco Democracia e Luta, porque nós fizemos manifestações coletivas contra a privatização. Então, é um bloco que sempre se posicionou em relação a essa pauta. E, além, então, do próprio sindicato ter voz, e nós debatermos o que está acontecendo, também nós podemos ver como contribuir e nos tomarmos aqui à luta da categoria. São essas as minhas considerações, presidente. Eu já fiz considerações sobre outros aspectos, porque, fatalmente, nós vamos voltar a discutir sobre as consequências dessa privatização. Porque o déficit, que supostamente, daqui a pouco será anunciado, vai ser arcado pelo governo do Estado. Um edital, quantos outros editais? Se esse está suspenso, o que o governo pretende fazer? Um novo edital para consultoria, para algo que ele já privatizou? É claro que vai ter uma explicação supostamente técnica, de transição, etc. É isso. A população continua pagando a conta, enquanto a empresa continua lucrando, fazendo demissão em massa e aumentando a tarifa do metrô. Colocando aí, nós tivemos, desde o governo Zema, quase 200% de aumento na tarifa do metrô. Ou seja, cada vez menos a gente vai utilizar o metrô, a conta não vai fechar, porque para a conta fechar foi feita toda uma dinâmica do que tem que ter de usuário dia. Se diminui o usuário dia, vai ter um suposto déficit que alguém vai pagar essa conta desse déficit. Alguém, população mineira, que paga os seus impostos e vai ver o seu imposto sendo direcionada para manter o lucro da empresa que assumiu o metrô com essa privatização. Então, vamos ter aí uma boa audiência, ver que encaminhamentos, nós, enquanto bloco, enquanto comissão de trabalho, podemos somar a luta contra essa política de demissão em massa. Se não me engano, a empresa foi convidada, não é? Sim. Quem fiscaliza essas empresas depois que elas assumem? A quem ela presta contas? Porque, em uma audiência pública, deve ter pouca gente lá também, deve ter muito pouca gente lá para não aparecer ninguém para prestar contas, para dizer o que está acontecendo. Então, percebam que, inclusive, depois da privatização, os próprios mecanismos de controle, de fiscalização, eles ficam mais difíceis. Mas nós vamos persistir. E acho que essa nossa visita técnica por todas as estações de metrô valeria a pena para nós mostrarmos à sociedade como é que está a vida depois da privatização. obrigada, presidente, e parabéns ao sindicato pela luta, porque o sindicato tem feito uma luta gigantesca na defesa dos seus trabalhadores e contra esse estado de coisas que eu falei muito daqui e o sindicato, aliás, todos os estudos, inclusive, que subsidiaram o nosso próprio trabalho foram organizados pelo próprio sindicato. Sindimetro. Obrigada, presidente. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Só que é a segunda-feira. eu queria convidar aqui, então, a Vanessa Portugal, presidente da CSP Ecolutas, para compor a mesa. E eu vou passar a palavra para as considerações iniciais da deputada Bela Gonçalves. Boa tarde, companheiros e companheiras de luta, metroviários, usuários de transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte, Contagem, que tanto lutam pelo nosso metrô. Bom, achei muito importante essa audiência pública para denunciar as demissões em massa que após um ano das privatizações acontecem, colocando em risco a vida, a carreira dos servidores que estavam na CBTU, entre eles, inclusive, a minha companheira, Isa Lourença, que é metroviária também e fez essa luta contra a privatização do metrô, mas colocando em risco também a qualidade do transporte. Gente, é notório, desde a privatização por míseros 25 milhões de reais, o que não vale nem o preço do prédio, do terreno onde está localizado ali o metrô de Belo Horizonte, o serviço está cada vez mais degradante, pior. E hoje, eu fui lá no metrô de Belo Horizonte cedo gravar um vídeo e vi que eles estão transformando um modal de transporte coletivo que antes era público, mas que ainda é de interesse para toda a população num verdadeiro metrô da Shopping. Para começar, depois de pagar uma tarifa extremamente cara e abusiva para acessar o transporte coletivo, o que tem feito a redução do número de usuários enorme nos últimos tempos, a gente se depara ali com o Catracas que tem a propaganda dos supermercados BH. Passando a Catraca, onde antes a gente tinha cartazes escritos em manifestações de luta, uma apropriação coletiva da identidade da cidade sobre o metrô, a gente vê ali propagandas de preços de produtos plotados nas paredes. Até que a gente chega na estação, onde, além de não ter bancos para as pessoas sentarem, a gente vai ver que mudaram o nome das estações. a estação central passa agora a se chamar estação central supermercados BH. Vocês viram isso? Eu fui lá hoje de manhã, a estação central agora chama estação central supermercados BH. Gravíssimo. Isso, gente, é a consequência de uma privatização que só precariza o transporte. Nós tivemos uma situação grave de inundação das estações. Durante as chuvas, nós tivemos a explosão de geradores de energia elétrica. Dois em uma semana, não sei se o raio cai duas vezes no mesmo lugar, mas nós recebemos denúncias e processamos isso através da comissão de que pode ser já um problema de manutenção e a gente teve nas últimas semanas, nos últimos meses, um aumento do tempo de espera dos trabalhadores para pegar o metrô, Betão, em função de tapumes que foram colocados anunciando que talvez alguma obra ia acontecer no metrô. Depois de meses dos tapumes instalados e das pessoas tendo que se apertar em poucos vagões, em poucas estações, numa condição absolutamente precária, quando retirados os tapumes, ficou evidente de que nada tinha sido feito. Eles fizeram a troca de um piso velho por outro anterior, mais velho ainda. Esse sistema é um pouco da situação atual do metrô de Belo Horizonte. Caro, dando defeito por falta de manutenção, precarizando o direito de trabalhadores, restringindo, inclusive, as liberdades democráticas que existiam dentro do metrô, desde a possibilidade de a gente apropriar o metrô e utilizá-lo como espaço de manifestação, até a gravação de um vídeo que hoje foi questionado pela segurança do metrô lá dentro. deputada Bia, não queriam me deixar gravar um vídeo dentro do metrô hoje, de tanto que eles sentem que o metrô é privado e é dos supermercados BH. Isso tudo, gente, eu acho que vai no sentido contrário do histórico da CBTU. Desde a década de 70, nós esperávamos a construção de um plano metroviário para Belo Horizonte, região metropolitana. E eu mostrei um gráfico ali que mostra que muita inação do poder público aconteceu até o ano de 2006, quando o subsídio garantiu que milhares de pessoas que estavam antes excluídas do sistema de transporte começassem a usar o metrô de BH. Ali, aquele pico, a gente vê quase 70 milhões de viagens realizadas e o metrô no seu pleno funcionamento. Justamente com a privatização, essa linha de acesso dos usuários ao transporte está caindo numa progressão muito alta. Se repetir o ciclo perverso das empresas de ônibus, a gente percebe que mais cara a tarifa e pior o serviço, menos pessoas vão usar o transporte. Numa lógica de mercado, isso significa um sucateamento a um nível tal que o metrô de Belo Horizonte pode algum dia deixar de existir, ao contrário das promessas da privatização, de que ela iria melhorar o serviço e ampliar o metrô para outras partes da cidade. Então, o que a gente está vivendo é muito grave. Belo Horizonte, região metropolitana, tem o segundo pior trânsito do Brasil. E, se a gente não conseguir trabalhar por uma reapropriação pública do metrô de Belo Horizonte, uma luta pelo direito e pelo histórico dos trabalhadores que sempre estiveram na operação desse serviço nos metroviários, se a gente não enfrentar a máfia do transporte coletivo privado, que é o dos ônibus, nós não vamos resolver o problema da mobilidade urbana de Belo Horizonte e região metropolitana. Então, essa luta é mais atual do que nunca. A gente precisa urgentemente traçar um plano de reapropriação do metrô de Belo Horizonte. Sei que a audiência pública hoje vai tratar do tema das demissões em massa, que não está dissociado do tema da recuperação do metrô, porque quem defende o caráter público, coletivo e de qualidade do metrô de Belo Horizonte até hoje são esses trabalhadores e trabalhadoras que agora foram jogados na rua. Isso nos preocupa muito e queria parabenizar a iniciativa do Betão e da Beatriz de realizar essa audiência pública. Nós já temos marcada, na próxima segunda-feira, uma também visita técnica às estações do metrô. É importante que a gente realize, Beatriz, quantas mais visitas forem possíveis. Então, vamos fazer essas visitas para poder atestar o que a privatização fez com o metrô como motor de uma luta por essa reapropriação. É isso. Obrigado, deputada Bela. Eu vou passar para as considerações dos convidados, mas antes eu queria, eu vou deixar um pouco mais à frente para as minhas considerações, mas chamar a atenção, porque nós estamos em um período, nós tivemos 230 demissões na quinta-feira, outras várias, não é, Alda? Anteriormente, nós chegamos a quantas, quantos, 800 demissões em um universo de... 1.483 empregados. Pois é, 1.483 empregados. Então, a demissão em massa maçona mesmo, e isso tem relação com a reforma trabalhista do golpista do Michel Temer, porque os sindicatos conseguiam ainda, num processo desse, desse tipo de demissão, conseguir reverter esse processo. Sei que, várias tentativas do Sidmetro de tentar resolver a questão dessas demissões, com outros tipos de propostas, e é por isso que eu chamo a atenção, porque no dia 22 de maio, nós vamos ter uma caravana que está sendo organizada pela Central Única dos Trabalhadores Nacional em direção a uma marcha, em direção à Brasília, exigindo, exatamente, cobrando do governo Lula, que seja feita a contra-reforma trabalhista, que a gente possa, que é uma discussão que os sindicalistas fizeram durante toda a campanha, a revogação da reforma trabalhista, assim como a revogação da reforma previdenciária, que tanto mal tem causado aos trabalhadores. Conversei com o Jair agora há pouco, está antenado, a CUT Estadual Minas Gerais, conversei com o Denise, também o CIDUT, se preparando para poder enviar as pessoas para essa marcha que é muito importante sendo convocado pela CUT. Então, eu vou passar a palavra aqui para... O meu visor desligou. Desligou? É. Está aqui, voltou. Na base da pancada. eu vou chamar a Alda para fazer as suas considerações. Eu pergunto a todos os membros que vão falar aqui se dez minutos é possível, se precisar de mais tempo. Então, até dez minutos, por favor. Se tiver o nosso reloginho aí para controlar. Pergunta aqui do técnico. Pronto? Está. Eu agradeço a Beatriz, ao Bentão, à Bela, à CUT, à Vanessa Portugal e todos que estão nessa mesa por um debate tão sério que é a demissão de 230 empregados. A intenção da empresa é mandar embora 270 empregados. Mas aí chegou numa logística que chegou a 230 e, na sexta-feira, foram 185 empregados. E o mais interessante é que os 185 empregados, todos eles são oriundos da CBTU. Todos não, desculpa. 98% são oriundos da CBTU, 2% são os contratados que agora mesmo contratou sem concurso. E empregados que nem fizeram um ano de empresa, porque foi privatizado agora, já foram mandados embora. Na realidade, qual é o padrão de empregado que essa empresa quer? A gente já sabe que ela não quer ter relação nenhuma com os empregados que eram oriundos da CBTU. Ela mandou 185 agora, mas a intenção dela, e ela já deixou bem claro nas nossas conversas, que é mandar todos os empregados que são da CBTU embora. Ela não quer ter empregado que é concursado, que é empregado público. O porquê disso? Porque, geralmente, o empregado público sabe dos seus direitos, ele sabe reivindicar, ele faz greve, ele conhece tudo aquilo e que é direito dele. Mas não foi isso que o governo federal prometeu para nós. Quando a gente fez a privatização, era um ano de estabilidade. Ela terminou em 23 de março de 2024, a estabilidade. Nós estávamos conversando com o governo federal, porque era a Secretaria-Geral da Previdência, na pessoa do Marcelo Fragoso, que estava conversando com o sindicato, comigo, com o Daniel, e falava de uma extensão, de uma estabilidade para os empregados, até que se resolvesse essa questão do empregado. E a gente falava, desde que começou essa privatização, a gente fala das demissões. E aí o Marcelo, juntamente com o MTE, na presença do doutor Ronaldo, que é do MTE, MTE, Ministério do Trabalho, Ministério do Trabalho e Emprego, na presença do doutor Ronaldo e da Lene, eles estavam acompanhando a nossa luta. A gente estava também com representantes da Casa Civil nesse debate. E a intenção é a seguinte, a gente não tem como ainda resolver, nós não encontramos um caminho para salvar os empregados que eram concursados da CBTU. mas, como a gente está vendo que pode encaminhar para uma demissão, a gente vai tentar o aumento da estabilidade até que a gente consiga isso. E o aumento de estabilidade falado por eles era até 12 meses. E nós insistimos várias vezes em Brasília com a Secretaria-Geral da Presidência, através da Kelly Monforte também, que estava lá. Então, assim, quando foi uma surpresa para nós, quando a gente conversava com eles, eles já não nos respondiam. Na realidade, gente, quando a gente fala de demissão, a gente está falando de um corte do emprego formal. E a gente sabe o quanto é difícil esse emprego formal. Eu não recrimino os colegas que estão pegando o emprego que a Metro BH está lançando no seu site, porque todos querem um emprego formal. Todos querem ter férias, 10 terceiros, querem ter direitos trabalhistas. Direitos esses que a reforma trabalhista não cortou tudo, mas eles querem ter. E eu entendo e respeito esses funcionários, mas eu não posso concordar com a demissão de 230 empregados. 230 empregados esses que são praticamente oriundos da manutenção, da operação. Nós tivemos demissões na sede também, na administração. Mas, basicamente, só para vocês terem uma ideia, a área de material rodante, que é uma área que é responsável pela manutenção do trem, 15 empregados foram mandados embora. E, quando eu ouço isso, eu fico assustado. A manutenção do trem está caótica, as estações estão terríveis, as condições de trabalho estão desumanas. Você, Betão, vão andar no trem, nas estações, vocês vão ver. Uma realidade que eu nunca imaginei ver com a precarização do trabalho, com a questão do seu local, das condições, os empregados não têm banheiro para usar, o refeitório é no céu, às vezes, se está chovendo, você tem que comer lá dentro. Então, por exemplo, a gente está passando por uma fiscalização que já está durando mais de um mês, porque é tanta coisa, fora as práticas antissindicais dessa empresa, mas eu vou ser sincera com vocês, eu acho que essa responsabilidade dos empregados da CBTU, eles partem por dois viés. Uma, pelo governo Lula, principalmente por Lula, que nos ouviu, que você também conseguiu que a gente falasse com ele, ele se comprometeu em salvar os empregados e não fez isso. E outra, pela CINFRA, que nós tivemos uma reunião com o Pedro Bruno na CINFRA, onde nós falamos da criação da agência reguladora com relação ao Metro BH. E não foi feito. Nós mandamos cartas, pedimos reuniões, tudo isso foi feito e não, de maneira nenhuma, eles nos responderam. E como é que acaba isso? Com a demissão dos empregados. Empregados esses que não têm tempo para aposentar, empregados esses que chegam no sindicato, choram, e eu não posso fazer nada. O sindicato está fazendo aquilo que pode, mas eu não tenho como retornar. Então, o que nós queremos aqui junto com essa audiência pública? Se a empresa quer mandar embora, nós fizemos uma proposta para ela, se ela quer mandar embora, faça um calendário, faça um escalonamento de como é que é essas demissões. E a gente propôs que ela mandasse embora 1% a cada mês de empregado. Ali é 7, já que ela queria 230. E ela não concordou. Nós pedimos benefícios para os empregados, tudo isso porque ela já estava com a decisão de mandar embora. E ela não quis negociar. Não houve negociação. A gente sabe que a Metro BH está falando que houve negociação, mas não houve negociação. O sindicato não foi ouvido. A categoria não foi ouvida. Então, tudo o que fez foi dar o prazer dela, do jeito que ela é. Porque essa empresa faz isso. A intenção dela é acabar com a empregada, acabar com o metrô e a gente vê as coisas lá. E outra coisa, se me falha a memória, posso até estar errada, em junho agora parece que vai ter outro aumento da tarifa. E como é que vai ser esse aumento da tarifa? de um serviço que não atende. E pode chegar a R$ 6,00. E aí, como é que pode ser isso? Então, tudo isso que nós estamos falando eram coisas já favas contadas. A gente, a Beatriz, o Betão, sabe o quanto tempo a gente está falando isso. E esse cenário chegou agora. Então, a gente queria que se pudessem intervir para aqueles empregados. Eu sei que tem empregado que está faltando um mês, um ano para aposentar. Como é que ele vai se lançar no mercado para tentar aposentar? Então, a gente queria que essa casa e a gente pede que vocês intervenham nessa situação, que a gente possa, de fato, negociar com a CINFRA, negociar com o governo do Estado, o governo federal e a própria empresa essas demissões. Rever, rever essas demissões. Devolver o emprego para esses trabalhadores, porque é isso que eles precisam e é isso que eles merecem. O Metrô BH era uma empresa pública, ele tinha problemas? Tinha. Muitos problemas? Tinha. Mas não da forma como está acontecendo. Eu tenho 34 anos de empresa e falo com vocês. Nunca aconteceu do jeito que está acontecendo hoje. Hoje, eu canibalizo. Ela pegou, acho que cinco, três, eu vi até um companheiro nosso aí perguntar, ela pegou cinco e três e colocou na oficina para tirar peças. Talvez serei melhor o Daniel falar depois que ele é da área dele, maquinista. Pegou o trem para tirar peças. Simplesmente, ela está lançando desmanche. Almoxalifado, obrigado. Almoxalifado de peças. Ela está lançando um preço altíssimo para comprar os trens quando, na realidade, ela vai pegar um preço barato. Então, tudo isso, tem que ser, isso aí, o Ministério Público tem que acompanhar e tem que ver. Os usuários, quando utilizam o cartão de crédito para pagar a passagem, muitas vezes, não conseguem passar, não conseguem ter o direito à passagem. Mas ele acha que não cobra dele. No final, ele liga para a metrô BH reclamando. E o número é muito grande de usuários que estão tendo prejuízo. E eu estou falando de usuários que necessitam do transporte. Porque esse dinheiro não é um dinheiro fácil que se ganhe assim. Então, há uma perda pelo usuário, há uma perda do trabalhador, há uma perda com relação à prestação de serviço. Então, eu acho que essa casa, já que o metrô, ele foi privatizado, ele veio para o governo do Estado, eu acho que essa conta o governo do Estado também tem que dar. Ele tem que ser responsabilidade, porque ele é corresponsável por tudo isso que está acontecendo. E, para isso, essa casa tem a obrigação, o dever, eu espero, Bia, Betão, que a gente possa cobrar e ter uma resposta o quanto antes. Muito obrigada para todos e todas. Obrigado, Alda. Queria registrar aqui a presença do Bacu, do mandato do deputado federal Rogério Correia, e da Vanessa Gualderito, do mandato dos deputados Leleco Pimentel e Padre João. Vou passar a palavra, então, para a Luísa Pires, superintendente da logística do CINFRA. Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde a todas. Cumprimento todos vocês da mesa. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante fazer uma pequena retrospectiva no sentido de que a CBTU foi qualificada pelo PPI, pelo Programa de Parcerias de Investimento, e, a partir de então, ela foi incluída no PND, no Plano Nacional de Desestatização. Com o apoio do BNDES, a União, o PPI, eles estruturaram esse contrato de privatização, através de estudos técnicos, econômicos financeiros, jurídicos, eles elaboraram o edital, fizeram o contrato, os anexos, realizaram o benchmarking, etc. A partir de então, ocorreu a privatização em si e a transferência das ações, a venda propriamente dita. E o que coube ao poder concedente, ao Estado de Minas Gerais? Coube realizar a concessão através de regras que já haviam sido pré-estabelecidas, ou seja, não foi o Estado de Minas Gerais que estruturou esse projeto, que escreveu esse contrato e esse edital. E cabe ao Estado, cabe ao poder concedente, até como a gente pode verificar nas legislações, etc., verificar e fiscalizar o contrato em si. O poder concedente, ele vai verificar as obras, verificar os cronogramas, as compras, as estratégias de... Se está funcionando aquilo que o contrato propôs a fazer. A política, a gestão interna da empresa, o procedimento demissional da empresa, não cabe ao poder concedente. Então, o poder concedente tem feito o trabalho de gestão desse contrato, tem avaliado a execução do contrato, reformas vêm sendo realizadas, outras reformas vão ser iniciadas, teremos o início da construção também da linha 2. E o poder concedente permanece fazendo o papel dele, inclusive com o apoio do verificador independente, que é uma empresa de total independência, um organismo de avaliação de conformidade, que monitora e avalia e usa toda a sua expertise para dar o auxílio nessa gestão do contrato. E como que poderia, eventualmente, analisar, poderia afetar a gestão, a execução do contrato, as questões afetas ao gerenciamento da empresa, a partir do momento que o contrato não seja cumprido, a partir do momento que os indicadores de desempenho não sejam cumpridos. E o que acontece a partir daí? Acontece um impacto na contraprestação remuneratória da empresa e também acontecem as penalidades, acontecem as multas. E o Poder Concedente está atento a isso e o Poder Concedente vem fazendo esse trabalho de execução do contrato, de fiscalização, de acompanhamento, com o apoio também do verificador independente. E, como nossos colegas falaram aqui, existe a transição, existe o início desse tipo de execução de contrato, desse tipo de projeto, é um pouco mais complicado, porque tem que acontecer compras de materiais, trocas para modernização, porque um dos motivos da privatização e da concessão desse serviço público é a melhora do serviço, é o fim da precariedade do serviço. Então, o que visa? Para que a gente consiga alcançar metas ISD, boas práticas do padrão ISD, menos poluentes, mais modernização, maior acesso, mais amplitude das linhas, isso gera um tempo e isso já está acontecendo. E lamento a ausência da concessionária e nós estamos à disposição para eventuais dúvidas. Muito obrigada a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Beatriz Cerqueira. Nós não estamos falando do mesmo metrô, Luísa. Não, não estamos, não. Nós não estamos falando do mesmo metrô. Porque a sua fala, além de não esclarecer nada, ela é uma fala de que está tudo bem. melhorias estão sendo feitas. Vai melhorar mais ainda. O poder concedente está fiscalizando. Não tem problema. Não, não pode. Não pode o governo do Estado vir à Assembleia Legislativa com esse comportamento, presidente. Quem assina o aumento da tarifa é o secretário de infraestrutura. Cadê a publicação? Alguém vai achá-la para mim. Não é metrô BH que aumenta a tarifa. Governo do Estado que aumenta a tarifa de metrô. A audiência que nós fomos na véspera de Natal foi na cidade administrativa, discutindo a privatização. O governo Zema batalhou esta privatização. O governo Zema utilizou 428 milhões de reais, que era para investir na melhoria do metrô para privatizar o metrô. Então, ficou aparecendo aqui uma situação... E eu pedi pela ordem, presidente, porque pode ser assim não. BNDES, União, que foi tudo organizado pelo BNDES, pela União, e que cabe ao poder concedente a fiscalização. Não pode vir no poder legislativo falar isso desse jeito aqui, não. O governo Zema trabalhou a privatização e correu para finalizá-la antes de virar 2022 para 2023, gente. Ou então, nós estamos falando de estados diferentes. Nós estamos falando de metrô diferente, de estados diferentes. O quanto que correu? Chegou a ser suspenso? O governo Zema foi à Brasília fazer gestão em dezembro de 2022 para finalizar o processo de privatização. Então, é preciso contextualizar, é preciso trazer à memória, ou seja lá o que for. O governo Zema trabalhou muito para a privatização do metrô e não respondeu nenhuma questão da Alda, dos pedidos de reunião com a CEINFRA. E fica aquela coisa, lamentamos muito as demissões, mas não é da nossa conta. Como não é da conta do governo do Estado? Se a fiscalização do contrato não diz respeito às condições de trabalho que ela acabou de citar aqui, que estão piorando. Alguém vai achar para mim o edital? Eu quero ler o edital de quando é que aumentou a tarifa do metrô. Quem aumentou a tarifa do metrô foi o secretário de infraestrutura. Como é que cabe ao Estado, ao poder concedente à fiscalização? Bom, e aí eu quero também dizer, presidente, que se ao Estado só cabe a fiscalização, vocês não estão fiscalizando. Porque essa fala do governo do Estado é um tapa na cara da população que piorou o serviço, que não tem onde sentar, que não pode contar com o metrô na hora certa porque o metrô não chega na hora certa, porque o metrô estraga no meio do caminho e você tem que sair andando no trilho. Não tem, não, gente. Nós não estamos falando do mesmo Estado. Estamos, talvez, não estamos falando do mesmo Estado. Como é que acontece tudo isso e o governo do Estado vem na Assembleia Legislativa para dizer que está fiscalizando e que vai melhorar e que o objetivo é melhorar a prestação de serviço? Com o pânico que acontece, com as pessoas que ficam sem ter acesso ao metrô e o poder concedente está fiscalizando e o objetivo da privatização é melhorar o serviço e vai melhorar cada vez mais? está desrespeitando a sociedade ao vir aqui e falar uma fala genérica, rasa, que não tratou de nada dos problemas que estão colocados e está desrespeitando a própria Assembleia Legislativa. Porque o mínimo que se espera é sairemos daqui com uma agenda marcada com o sindicato na perspectiva de, enquanto poder concedente, mediar junto à empresa essas situações que estão sendo denunciadas aqui à Comissão de Trabalho. O mínimo, o mínimo, que era uma mediação, assumindo esse papel do poder concedente, que nós aprendemos aqui agora, poder concedente, o mínimo era dizer isso, olha, essas questões, como elas não dependem do governo do Estado, o governo do Estado fará uma mediação de uma reunião com o sindicato, Ministério Público do Trabalho, porque o poder concedente é o que fiscaliza. Não é a Assembleia Legislativa o poder concedente da fiscalização desse metrô. Aliás, a privatização do metrô não foi nem aprovada pela Assembleia Legislativa. Nós aprovamos melhorias no metrô com 428 milhões do metrô existente. Não isso que foi feito. teve um desvirtuamento do conteúdo, da realidade e da própria audiência pública. Da mesma forma que nós, deputados que estamos aqui, tantos outros que não estão, porque estão fazendo múltiplas tarefas, vamos também solicitar que medidas sejam tomadas. Como é que o poder concedente vem aqui e ratifica mil demissões e diz que não tem nenhuma irregularidade? Não, não é nenhuma irregularidade. E que está tudo bem, que vai melhorar? O sindicato está dizendo ao poder concedente que estão retirando os trabalhadores com expertise. Estão fazendo do homo xerifado um... Como é que chama? Um desmonte. Não é depósito. Você vai reutilizando. Vai reutilizando peças. Eu não sei a palavra técnica para isso. Acho que era tipo isso que eu deveria falar. está fazendo, está utilizando sucata. Vocês estão entendendo que o sindicato está aqui, a imprensa está toda acompanhando essa audiência. O sindicato está dizendo pessoal, ei, Minas Gerais, estão reutilizando peças para manter o metrô funcionando. O poder concedente está do lado e está tudo bem. Quem tem que fiscalizar, está tudo bem. Ou seja, sei lá, se os problemas de mecânica que podem acontecer, que vai deixar o trabalhador no meio do trilho, amanhã ou depois de amanhã, não é resultado disso que o sindicato está dizendo e o poder concedente está dizendo que está tudo bem, que o objetivo era melhorar, por isso privatizou, está melhorando e que não pode fazer nada em relação às demissões. Bom, presidente, eu sei que V. Exª tem uma tarefa árdua aí, mas precisa mediar isso, porque se a gente faz uma audiência, quando a gente faz uma audiência, não é para fazer vídeos de lacração de 30 segundos, é um trabalho sério do Poder Legislativo, da comissão, tem um problema para resolver, aí o poder concedente vem aqui e diz que está tudo bem, não tem nada, gente. Nós estamos falando de metrôs diferentes, não é o mesmo metrô, não. Então, como é que organiza isso agora, presidente? A comissão, uma comissão da Assembleia, uma audiência pública, tem funções. A gente não está aqui batendo papo, desculpa, não é terapia de grupo, a terapia a gente faz em outro lugar. A gente está aqui com um problema sério da população da região metropolitana de Belo Horizonte, o que envolve a classe trabalhadora, que está demitida. Qual é o encaminhamento? Está tudo bem? Não está tudo bem. Então, a gente precisa ver os deputados que estão presentes nesta audiência que encaminham menos. Acho que deveríamos fazer uma audiência, eu já pergunto, eu mesmo respondo, acho que deveríamos fazer uma audiência com o secretário e ninguém menos. Se não vem convidado, vem convocado, porque nós temos maioria em comissões aqui para fazer a convocação de secretário, porque toda vez que a gente tenta tratar desse assunto em profundidade aqui, a gente não consegue. fica na superficialidade, porque o poder concedente está achando que está tudo bem e não está tudo bem. Desculpa, eu me aluguei enormemente. Nós vamos registrar aqui, Bia, a sua sugestão. Eu vou passar pela ordem também para a deputada Bela Gonçalves, mas antes eu queria convidar os nossos convidados aqui, o Carlos Calazans, superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais, para compor a mesa. Passo a palavra, então, pela ordem, para a deputada Bela Gonçalves. Betão. Sim. Eu queria também fazer uma pergunta para a Luísa, gente, porque nós estamos esperando desde janeiro desse ano as respostas da CEINFRA ao monitoramento do índice de qualidade do transporte coletivo metropolitano aqui da região metropolitana de Belo Horizonte. Existe uma cláusula na concessão que diz que a concessão pode ser, inclusive, revista, revogada, em especial depois de 15 anos, no caso do transporte coletivo metropolitano, caso os parâmetros de qualidade não estejam sendo garantidos, caso a fiscalização, e aí, se eu não me engano, aumentou, não sei se aumentou o número de fiscais para todo o transporte coletivo de Minas Gerais, mas até pouco tempo atrás eram oito, oito fiscais. Mas esses oito fiscais tinham que fazer um trabalho, um levantamento em relação à qualidade do transporte. E aí, eu vou lembrar aqui que a última resposta foi de 24 de janeiro, uma resposta que eu fiz com a Carolina Vespúcio, da CEINFRA, que eu perguntei, olha, nós mandamos um e-mail há mais tempo pedindo informações e não tivemos retorno. Ela, boa tarde, deputada, a equipe técnica pediu uns dias porque estão revisando as informações. 24 de janeiro. Está revisando até agora. Até hoje, nós não temos informações sobre a qualidade do serviço e é verdade o que Beatriz diz. O poder concedente não está fazendo a fiscalização das concessões, sejam elas de ônibus ou de metrô, em Belo Horizonte, se não saberiam nos dizer por que, depois de meses de tapumes colocados no metrô de Belo Horizonte, do tempo de viagens aumentado e da população se esmagando dentro de um carro de metrô, a única coisa que foi feita foi a troca de um piso velho por outro mais velho ainda. Então, assim, coloco aqui para a Luísa a minha pergunta em relação às respostas da CEMINFRA, em relação às questões que já foram colocadas sobre monitoramento de qualidade do transporte coletivo metropolitano e qual é a fiscalização que tem sido feita em relação ao metrô de BH, porque, pelo que a gente sabe, essa fiscalização não está acontecendo. Enquanto a Luísa elabora a sua resposta, nós vamos chamar para poder fazer a fala o presidente da CUT, Jair Nogueira. Boa tarde. Boa tarde, Bia, Betão, Bela, Alda, Vanessa, companheira aqui representando o governo, Calazans e todos e todas aqui presentes. Eu queria, primeiro, mandar um... Nós estamos aqui com o nosso pessoal da frente em defesa do serviço público, que estão aqui todos, que compareceram aqui. Tem o Sinfafisco, que está aqui, sindicatos bancários, Sindep, Sindhute, os companheiros dos Correios, que nem precisa falar, não é tudo amarelinho ali, concurso público já, Sissip Seng, está aí, Sindhágua, também está vivendo demissão em massa, não é, Bagão? O governo é o mesmo, não é? O Zema, não é? E os companheiros e companheiras do Sinti Saúde, que estão aí também com a gente. Ouvindo a fala aqui, Bia, eu achei que nós estávamos falando do metrô de Paris, que o Zema esteve lá, ele visitou o metrô de Paris, então o governo pode estar contaminado com a informação do metrô de Paris e nos traz a informação que está tudo bem, como se fosse o metrô de BH, que a gente sabe que não está bem. Com relação às demissões em massa, primeiro tem que fazer um histórico, que foi feito aqui pelo representante do governo, eles lançaram um nome novo para poder falar de privatização. privatização ficou um termo que a população não quer ouvir falar mais, não gosta, aí lançaram o tal do PNT, Plano Nacional de Desestatização, que é um projeto do Partido Novo junto com o governo Bolsonaro. Então tem que lembrar qual for o período, senão fica parecendo que o Plano Nacional de Desestatização é um plano do governo atual, é do governo passado, que veio junto com a reforma trabalhista, junto com a reforma da Previdência, para poder ficar mais barata a mão de obra e você vende as empresas estatais, eles falam que são patriotas, mas são um bando de entreguistas, venderam a Eletrobras nesse processo, venderam boa parte da Petrobras nesse processo e venderam os metrôs nesse processo, e o metrô de BH entrou junto. E a venda do metrô com a derrota nas eleições foi feita o processo no dia 24 de dezembro. E o governo Zema, Bia, o Zema esteve em Brasília, o Zema, o governador, esteve em Brasília. Ele não mandou assessoria, o governador esteve em Brasília e fez toda, estou vendo também o cinto de eletro presente aí, e fez toda a articulação para que acontecesse a privatização, porque é um projeto de Estado do governo de Minas Gerais, que as privatizações aconteçam aqui em Minas Gerais. E ele assumiu a questão, como o governo concedente, de estatualizar o metrô e privatizar o metrô de BH, e da grande BH. E a gente já avisava que, desde o período que estava tendo esse processo, que, gente, privatização no Brasil tem uma cartilha. Tem uma cartilha a privatização no Brasil. Privatiza a Eletrobras, privatiza bancos, não é isso? Tem uma cartilha, quando privatizou a Telemig, tem toda uma cartilha que é seguida, e estou seguindo a mesma cartilha há mais de 30 anos, que é essa questão de demissão em massa dos trabalhadores e trabalhadoras que estão no setor, que agora ficou mais fácil que eles usam a reforma trabalhista para isso, e depois contratam alguns trabalhadores com salário bem menor do que quem estava lá dentro. Não dão manutenção, porque manutenção requer dinheiro, por isso fazer o desmanche lá no Amor Charifado, que a Semig também está fazendo, a Copasa também faz, faz o desmanche, pega a transformadora da rua velha, tira as peças, remonta e fala que é novo, pinta e coloca lá na rua. E o consumidor acha que o transformador que está na sua rua é novo, não é não, ele é um desmonte de peças, que a Semig também está fazendo isso, a Copasa também está fazendo isso. Isso é um projeto de governo para poder acabar com a imagem daquelas empresas, como está fazendo a Semig o Copasa, e com a imagem do metrô privatizado, que é esse desmonte, e aí começam a ter os acidentes, tanto dos trabalhadores quanto da população. Foi o que nós vimos com a Vale. A Vale foi um desmonte, parou-se a manutenção preventiva, fica no risco, deu Mariana e deu para o Madinho, e agora vai dar Ouro Preto, que está lá fechada, a rodovia lá, por conta de uma usina de rejeito que vai estourar. Então, eles trabalham nesse processo. Então, o metrô está vivendo, Aldo, o mesmo processo, infelizmente, que é um modelo de privatização do governo neoliberal do Bolsonaro e que continua no governo neoliberal do Zema aqui em Minas Gerais, que são as tarifas mais altas, que aí o lucro é de imediato, vem muito rápido, porque quando é feita a privatização, gente, já tem direcionado para quem vai, viu? Já está direcionado para quem vai. Aqui abre as cartas lá de quem ganhou, tem uma vírgulazinha que é colocada lá no processo, no edital, que tal empresa ganha. E aí, com o porte, ganhou. Com o grupo dela. Vai explorar o máximo que ela conseguir do metrô de BH e vai devolver o osso para o governo depois. E vai acontecer o que a Bela disse aqui, Bela, pode acontecer de não ter mais o metrô em BH. Pode acontecer de não ter mais. Em pouco tempo, a gente não ter mais o metrô em BH. E o trabalhador e trabalhadora metroviários e metroviárias, gente, você não acha no balcão de emprego de amanhã, não. Depende de treinamento desses trabalhadores e trabalhadoras. Depende de uma profissionalização desses trabalhadores e trabalhadoras para que eles consigam atuar na linha do metrô. Porque quando, para quem está no ouvindo da população, que você vai pegar o metrô atrasado, lotado, sete horas da manhã, não é, Daniel? Quando começa a rodar o metrô, já está atrasado, com pouco trem, o pessoal dos metroviários já rodaram a noite inteira, trabalhando, e na parte da manhã, cedo, cinco horas da manhã, fiscalização de trilho, como é que está o trem, como é que está a condição, se está tudo funcionando, para que a população tenha segurança não é que pode pegar o metrô, e não aconteça nenhuma surpresa e nenhum acidente. Isso não está sendo feito mais porque não tem mais trabalhador no metrô, gente. Não tem mais trabalhador no metrô. Com essas mais de 200 demissões, como mais é que já aconteceram, já estava com um quadro mínimo, né, Aldo? Nós estávamos discutindo a ampliação dos funcionários do metrô, como é que a gente faria concurso para poder ampliar. E aí, gente, tem um... Nós já estamos vivendo esse modelo aqui em Minas, em BH, do metrô, mas tem um modelo que está bem claro para a população, que é a Enel, lá em São Paulo. Foi o mesmo processo. A Enel fez demissão em massa dos eletricitários lá de São Paulo. E uma pessoa para atuar na rede elétrica hoje, no Brasil, se quiser atuar com responsabilidade e segurança, são dois anos de treinamento. Dois anos. Eles demitiram os trabalhadores, não tem gente para trabalhar. O que está acontecendo no centro de São Paulo de falta de energia é porque não tem profissionais para atuar em uma rede complexa como é uma rede subterrânea de energia elétrica, que não é qualquer um que consegue descer lá naquele buraco que vai lá embaixo para dar manutenção porque o risco é altíssimo. Os equipamentos são complexos. Todo mundo consegue fazer a leitura daqueles equipamentos que estão ali com pouco tempo de experiência no setor elétrico. Demora anos para o pessoal conseguir. E o metrô vive o mesmo processo, não é isso? Tem equipamentos no metrô, tem ferramentas no metrô, tem coisas que funcionam no metrô, que dependem de anos de experiência para a pessoa conseguir manipular aquilo ali, para dar a segurança de que o trem vai funcionar normal, que a estação vai funcionar normal, que a gente não vai ter nenhuma surpresa, nenhum problema que vai acidentar a população e nem os trabalhadores e trabalhadoras. Então, além de todo o processo que é cruel, sacana das demissões, você ainda coloca o risco dos trabalhadores que ficaram lá, que continuam, os que vão ser contratados com o menor salário e a população. e daqui a pouco tempo, Bia, Betão e Bela, eles ficam falando que a gente fica fazendo terrorismo, não é, Bela? Mas daqui a pouco a gente vai estar aqui para estar discutindo acidente de trabalho, gente. Fatal ou mutilado. Nós vamos estar aqui para discutir daqui a pouco que a população teve que descer lá no trilho e alguém machucou, que a população teve na estação e teve um acidente na estação. se a gente não tomar a atitude agora de tentar reverter isso. E, infelizmente, do poder concedente que é o Estado, ele está pouco se lixando para o que está acontecendo, gente. As pessoas que sabem que estão tendo demissão em massa na Copasa, que é do mesmo governo, vai demitir 40, não é, Vagão? Vai demitir 40 na Copasa e já avisaram que o processo vai continuar. A população sabe que nós tínhamos, antes do governo Zema, quase 500 eletricistas para atender a região metropolitana, eletricistas da CEMIG para atender a região metropolitana, e hoje nós temos 56. Concursados, 56. E que a gente não está dando conta de atender? Que nós estamos já no estresse, no limite de ter que trabalhar sete dias por semana, 12 horas por dia, num setor de alto risco e acertor elétrico para tentar atender a população, porque o governo destruiu a empresa? É o mesmo processo com o metrô. Então, é um processo, infelizmente, que a população mineira está vivendo, de um governo incompetente, irresponsável, que entrega tudo para os seus amigos. Para as locadoras, vai um bilhão de reais, não é isso? Para a CEMIG, já tem comprador, já está certo quem vai comprar a CEMIG, para a Copasa, já tem. E o que ele está fazendo agora é o seguinte, para poder fechar aqui minha fala, Betão, que além do metrô que é revoltante, tem essa questão da CEMIG e da Copasa. Como tem a possibilidade de uma federalização dessas empresas, ele está entregando o patrimônio delas. Acabou de entregar agora o filé da CEMIG, que são as suas linhas de transmissão, para a Vale por 2 bi, o que a Vale vai ganhar dinheiro demais da conta do que aquilo ali. Porque a linha de transmissão, gente, é o filé. Você produz energia lá na usina, lá longe, lá em Uberlândia, não sei de onde for, e para ela chegar na cidade para a gente poder consumir essa energia, ela passa por aqueles, parecendo uns robôs da beira de estrada, já viram? Você está viajando, tem aquelas torres imensas, parece um robô segurando os fios. É aquilo ali. Aquilo transmite energia. Então, eu posso produzir energia por um valor tal para chegar na cidade com um valor pequeno, mas quem controla o meio, que é a linha de transmissão, pode falar, não, eu só transmito essa energia sem me pagar tanto. a linha é minha. Você fala, não vou pagar. Então, beleza, só a energia fica na usina e lá na cidade não chega energia. Entenderam o esquemão do trem? O esquemão do trem. No meio ali que está o filé, que o cara vai pôr o preço que ele quiser para que a energia chegue na cidade. E do metrô nós vamos viver a mesma coisa. Eles vão sugar o máximo que eles puderem do metrô, vão tirar o máximo que eles puderem tirar do metrô. E aí, esse governo, daqui dois anos e pouco, nós vamos ficar livre dele, desse governo Zema, vai entrar um governo progressista que vai pegar o osso do metrô, porque vai estar acabado, vai estar sem funcionários, se nós não fizermos nada agora, vai estar sem linha e vai estar sem nada, sem estação, sem nada. Então, nós temos que reverter isso agora. Então, a questão de rever essas demissões em massa é um processo que nós temos que ver como fazer aqui no Estado, Betão, através aqui da Assembleia, Bela, o que é possível fazer com relação a isso e também com relação ao governo federal. São trabalhadores, trabalhadoras concursados que estão na CBTU que o quadro nacional, se não quer aproveitar aqui em Minas Gerais, a CBTU tem no Brasil inteiro e são profissionais de qualidade, treinados, tecnicamente eficientes, que podem prestar serviço em qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil, não precisam sofrer a humilhação que estão sofrendo aqui de pessoas qualificadas chegar para trabalhar de manhã e bater o ponto e depois ser demitido da forma que está sendo demitido aqui pela comporte, que não tem nenhum compromisso com o povo mineiro, não tem nenhum compromisso com a grande BH. Vai virar esse shopping que você falou aí, viu, Bela? Faz a propaganda, ganha muito dinheiro, é do mercado BH, de quem quer que seja, depois entrega o osso, devolve o que sobrar para o povo mineiro. Então, a gente traz aqui como proposição da CUT para que a gente consiga barrar essas demissões em massa, que elas sejam revistas, essas demissões em massa, e que a gente pressione o governo estadual para que ele responda adequadamente o que está acontecendo aqui em Minas Gerais com o metrô. Que venha aqui a pasta responsável para nos responder o que realmente está acontecendo com o metrô, que não pode continuar esse absurdo. Então, reforçando, nós estamos fazendo a denúncia de que vai acontecer muita coisa ruim se continuar esse processo da forma que o Estado comporte e da total ausência do governo do Estado, deixando que façam o que querem aqui dentro de Belo Horizonte com o metrô de BH, que é um patrimônio do povo mineiro, que é um patrimônio aqui da grande BH. Então, Alda, conte com a CUT nesse processo, tentar reverter essas demissões, a gente tentar fazer um debate com a população. E aí, Bela, Betão e Bia, e mais a Alda, que está aqui, a Vanessa, e o nosso companheiro Carlin Calazans, eu acho que tem que fazer um processo de convidar também o usuário, sabe? O usuário para estar aqui conversando. Eu desisti de pegar o metrô, gente, eu moro em Minas Gerais, eu vou desistir. Eu pego, talvez, o Uber junto dois, três lá, se é mais barato, ou pego o ônibus, o metrô, eu desisti, porque você vai para a estação e está um inferno aqui. Então, desisti. Então, tem que trazer o usuário que vem discutir. O metrô era 1,80, gente. Hoje está 5,30 e vai ter outro aumento agora, no mês de junho. Está mais caro que o ônibus, um serviço muito mal prestado para nós. São Paulo é 5 reais e o metrô é daquele tamanho. De Paris também é bom. Então, para a gente poder melhorar aqui a questão do metrô de BH, da mobilidade urbana em BH, ele precisa fazer esse efeito. Então, a nossa proposta é essa, Betão, justamente chamar o usuário aqui para a gente poder dialogar sobre o que está acontecendo aqui com o metrô de BH. Obrigado, gente. Perfeito, Leonardo. Antes de passar aqui para a Vanessa, só queria chamar a atenção. o Jair colocou muito bem a discussão desse processo de privatização, da forçação de barra do governo Zema, mas também nós fizemos inúmeras investidas em direção ao governo Lula, que, ao final, ao cabo, nós trouxemos aqui, por exemplo, o ministro Luiz Marinho, numa audiência pública também na comissão do trabalho, em que o Sindimetro esteve presente, colocou a reivindicação, colocou as reivindicações publicamente. Eu participei de algumas assembleias dos sindicatos metroviários, nas estações, que a todo momento essa questão era colocada, sobre a responsabilidade que o governo atual tem, também, nesse processo. acho que é importante lembrar, gente, tem que separar as coisas, sindicato é sindicato, partido é partido, governo é governo. Mesmo que a gente tenha as nossas afinidades, eu apoio, voto, mas nós temos, também, que cobrar, continuar cobrando, Alda, do governo Lula, sobre esse processo, das demissões que ocorreram, porque são, eu me lembro que tinha até a possibilidade das discussões que nós fomos fazendo com o Luiz Marinho, até com o Carlos Calazans, o nosso superintendente aqui, me lembro de uma reunião, que eu cheguei lá na superintendência, o Sindicato já estava lá numa reunião com o Carlos Calazans, tentando interferir para ver se esses trabalhadores eram absorvidos pela CBTU do restante do país. Então, nós tivemos várias tentativas e nenhuma resposta. Esse aqui é o problema. Várias tentativas e nenhuma resposta. Passar a palavra para a Vanessa Portugal, dirigente do CESP com lutas. Boa tarde, gente. Agradecer o convite. não estava preparada para estar na mesa, mas, enfim. Eu queria primeiro, gente, antes de qualquer coisa, fazer uma saudação e parabenizar a atuação do Cingimento, que foi durante todo esse processo e anterior a esse processo, porque não é verdade que a privatização é um evento de episódio único, que aparece no final e ali acontece. Tiveram uma postura combativa, de enfrentamento, de luta junto aos trabalhadores e que merece ser parabenizada e saudada em momentos de sindicalismo tão pífio como nós estamos vivendo atualmente. Não só nesse momento, em qualquer um, mas eu queria primeiro saudar isso, porque eu acho muito importante marcar a história desse sindicato. essa é uma questão. A outra questão... Olha, gente, eu estou na luta com relação ao metrô há muitos anos, e parte dessa luta tinha a ver com a expansão do metrô. Lá atrás, a gente fez bastante luta pela expansão do metrô. porque o que não avança retrocede, não é? Isso é uma máxima, não é? O metrô de Belo Horizonte ficou paralisado, gente. Ele foi ridicularizado pela população. E aí ficou fácil para o Zeme e para o Bolsonaro convencer os usuários de que privatizar era uma saída, porque era a saída para expandir. Vocês lembram do prefeito que fez os buracos na Praça 7? Massa Lacerda? Gente, tem dó. Sabe? Passou Fernando Henrique, passou Lula, passou Dilma, passou Bolsonaro e o metrô ficou do mesmo jeito. Isso tem consequência, gente. isso tem consequências. Um pouco antes da privatização, já tinha tido um grande aumento da passagem, e já tinha tido uma queda grande de usuários no metrô. Porque era possível não usar o metrô. Então, essa é uma primeira questão. O que eu acho que é importante a gente dizer aqui. Porque isso não diz respeito só ao metrô de Belo Horizonte, isso diz respeito às estatais. Nós estamos vivendo o problema com a Semig e a Copasa hoje. Gravíssimo. Quero lembrar aqui a realização do plebiscito do dia 19 de abril ao dia 1º de maio, que é uma ação que não vai resolver as coisas, mas que é uma ação importante de diálogo contra a privatização. E é isso. É mais do que lutar para não privatizar a empresa pública. É lutar para desprivatizar, para que a população entenda que a Semig e a Copasa são empresas públicas dela. Porque, quando a gente fala com a população, ele fala, mas é o preço que eu pago da energia e da água, isso aqui não é público. Entende? Então, essas coisas são importantes que a gente entenda que o movimento é mais amplo, não tem meio do caminho. A luta contra as privatizações tem que ser uma luta completa. Não pode vender, não pode fazer concessão pública e não pode vender a maioria das ações para a iniciativa privada e eles ficarem, na verdade, sendo os donos mesmo que a empresa seja gerenciada pelo Estado, que é o caso da Semig, que não tem a maioria das ações, mas boa parte da lucratividade da Semig vai para os acionistas. Enfim, o que diz respeito ao metrô, eu acho lamentável a posição do Estado dizer que uma redução do quadro de trabalhadores em mais de 50% não fere um contrato porque não fere a prestação de serviço. Gente, tem dó. Porque não é um negócio razoável. Mesmo que você dissesse não, tem uma gordurinha para enxugar, eu posso explorar mais os trabalhadores, então, eu posso reduzir. 50%, gente? Nós temos que fazer uma campanha, não use o metrô porque você está correndo risco de vida. 50%? E a empresa fiscalizadora diz isso aqui, a empresa, o órgão fiscalizador diz isso não é comigo? Não dá, gente, isso é muita irresponsabilidade. É responsabilidade profissional, nenhum profissional decente pode escrever seu nome num laudo desse, isso não é comigo. Mesmo que não já estivesse acontecendo as coisas que estão acontecendo. Não tem capimento, porque não é que estão demitindo 200. Vocês viram o que a Alda falou aqui? Em um ano, caiu de 1.450 para setecentos, foram demitidos mais de setecentos, porque não foi demitido, foi aquela história da demissão voluntária e uma troca, mas você teve uma redução no quadro de trabalhadores de mais de 50% em um ano. em um ano. Em um ano. Não existe nenhum grau de razoabilidade e de achar que isso vai ter competência técnica de execução. Ninguém é tão ingênuo. Enfim, o governo Zema, Jair, eu quero só discordar de uma coisa que você falou, não é incompetência. Porque é um projeto elaborado, não é incompetência, não é porque não sabe, não é porque não tem condição, é porque tem um projeto, claro, e que não está nem aí para as vidas humanas. Isso é meio piegas de se dizer, mas é exatamente isso. Exatamente isso. Agora, a verdade seja dita, Zema se elegeu dizendo que ia privatizar. Não elegeu dizendo que a privatização significava colocar a vida das pessoas em risco. Agora, gente, é preciso ter uma posição muito dura com relação ao que o governo Lula fez. O governo Lula assinou a concessão. A concessão foi assinada sobre o governo Lula e poderia não ter sido assinada. Por que poderia não ter sido assinada? A começar pelo preço de venda. Eu estava conferindo, porque eu esqueço sempre, eu já perguntei isso umas 20 vezes. 25 milhões. Eu lembro que eu gravei um vídeo porque a prefeitura comprou umas apostilas merreca por 25 milhões. A gente até discutiu na época por que não comprou o metrô em vez de comprar umas apostilas daquele negócio de revistinha da... É uma apostila cheia de joguinhos daqueles de revistinha da turma da Mônica. Ela pagou 25 milhões das apostilas. O mesmo preço que o metrô foi vendido. O preço de uma composição. São 35 composições. Fora as oficinas, fora as estações. Isso não anula o leilão? Isso não é... Não tem um termo técnico para dizer que o bem público... Agora, não foi o governo Zema que elaborou, mas ele concordou, assinou embaixo. Deixou. Jura que isso não tem problema? Poderia não ter sido assinado. O Ministério Público orientou não a assinar porque os trabalhadores foram tratados como ativos. Da empresa, não é isso? Os trabalhadores foram tratados como cadeiras. Transferidos para a empresa. Tinha denúncia de trabalho escravo da empresa compradora? Então, no mínimo, dava um período de investigação, no mínimo. Então, podia não ter assinado. E depois, gente, esses trabalhadores são trabalhadores da CBTU que estão sendo demitidos. Eu não acho que resolver o problema dos trabalhadores resolve o problema da privatização. Por isso, eu acho que não dá para ficar nessa exigência mínima, porque essa privatização é nossa tarefa exigir que ela seja revertida. Mas, no mínimo, no mínimo, não pode ser que a CBTU assine embaixo demissão em massa. E, veja, não é demissão de 200, porque o PDV também é indução e é uma forma de demissão. Então, não foram 200 que foram demitidos. Então, era isso que eu queria falar aqui. Eu acho que não é solidariedade, não se trata disso, porque a luta pelo metrô estatal e a luta pelo direito ao trabalho é uma luta coletiva e reforçar a necessidade de a gente lutar pela revogação da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, reforçar o que o Betão diz, porque não tem mediação. Gente, vejam, vou terminar mesmo. Não é verdade que, antes da reforma trabalhista, nós estávamos num alto patamar de direitos. Nós não estávamos num alto patamar de direitos. Nós estávamos num patamar já rebaixado de direitos. E a reforma trabalhista joga lá embaixo, no abismo. Então, não tem também como reformular. Tem que revogar. Revogar. Para, a partir daí, reconquistar direitos que a gente já não tinha. Obrigada. Obrigado, Vanessa. Antes de passar a palavra para o nosso último convidado e depois para a Luísa, para poder responder aqui as indagações que foram feitas, vocês já devem estar observando que nós estamos passando aqui o... Esqueci o nome dele. Nós vamos estar recebendo até umas dez inscrições para depois poder abrir o microfone para as pessoas também entrarem, para poder fazer as suas discussões e apresentarem as demandas. Então, está sendo feito agora. Eu vou passar a palavra então para o Carlos Calazans, nosso superintendente regional do trabalho e emprego em Minas Gerais. Assim como todos, tem até dez minutos para fazer a sua discussão. Muito bem, deputado Betão, presidente da Comissão de Trabalho da Assembleia. Prazer estar aqui. Em nome do Ministério do Trabalho, cumprimentar a deputada Beatriz Siqueira, cumprimentar a Bela. Obrigado por estar aqui. Cumprimentar meu amigo Jairo, cumprimentar a Alba, cumprimentar o sindicato, cumprimentar o governo do Estado. Então, pessoal, eu... Bom, eu vou falar aqui algumas coisas com o governo. E não sei se eu posso, mas eu acho que eu posso. Algumas coisas eu vou falar em meu nome próprio. é difícil fazer essa... Sempre eu acho difícil fazer isso. E, às vezes, também não me comprometer o cargo e a estrutura do Ministério do Trabalho. Mas nesse debate é importante. Por quê? Eu estou acompanhando esse processo o tempo todo. Então, desde o começo do governo, a gente está discutindo a questão da privatização do metrô. e havia um compromisso do governo de discutir a questão da privatização. E eu acompanhei esse processo todo. E fiz todos os encaminhamentos necessários, possíveis, imaginários, para tentar ajudar os companheiros, os trabalhadores do metrô. As primeiras coisas que eu fiz foi reunir com a CBTU. E a CBTU, logo de cara, fez um compromisso que poderia absorver todos os trabalhadores, até porque a operação da CBTU no Brasil estava defasagem. Inclusive, pontuou para mim todos os locais que a CBTU teria condições de absorver todos os trabalhadores. depois eu levei isso para o governo. Principalmente a operação da CBTU no Nordeste, em algumas cidades do Nordeste, enfim. Até porque eles estavam discutindo a questão de fazer concursos. Fomos fazer concursos para várias operações do metrô. E sendo que o metrô em Belo Horizonte já tinha sido privatizado e poderia absorver todo mundo nesse período de um ano. E eu estava convencido de que no período de um ano a gente conseguiria fazer a transferência de todos os trabalhadores para a CBTU e que eles poderiam continuar a operação em vários lugares do país. E todas as tentativas esbarrou no Ministério de Gestão, esbarrou toda a discussão que tinha. E eu acabei discutindo também com os técnicos e os procuradores da União para tentar encontrar uma solução. Cheguei a reunir com o sindicato, com os representantes da Advocacia Geral da União aqui em Minas, para que estudasse maneiras técnicas possíveis que a gente poderia preservar o trabalho de todos. Preservar para que não houvesse, enfim, no período de um ano de estabilidade, todos eles pudessem ser absorvidos. Então, o doutor Anderson estudou, fez toda a análise da questão. Eu cheguei a discutir o ministro Marinho, como o Betão já falou, esteve aqui em Minas, comprometeu com os trabalhadores metroviários, que o Ministério do Trabalho faria todo, o empenho de fato fez. Em todas as questões, nós esbarramos em questões técnicas da privatização e de questões políticas. E, enfim, acabou, nós não conseguimos reverter a situação da privatização. e eu me senti frustrado, me sinto frustrado e, evidentemente, que nós imaginaríamos, imaginávamos que o desfecho fosse começar as demissões tão logo que acabasse o período de estabilidade. E eu me sinto muito frustrado de não ter trabalhado intensamente, fez tudo o que foi, inclusive, ter procurado a CBTU, ter procurado a AGU, junto com o sindicato, e ter tentado preservar o emprego, a dignidade, o trabalho de todos os, mais de 1.600 trabalhadores do metrô. E, enfim, não tive sucesso. E me sinto muito mal por isso, como superintendente do trabalho. Tinha que ter essa condição de preservar o trabalho e condição de absorver todos os trabalhadores. fiz várias reuniões absorvendo essa luta política, essa luta árdua para preservar o emprego dos trabalhadores, preservar a estabilidade. E a luta também, a questão da privatização em si, reverter a privatização, nós não fugimos daquilo que eu faço todos os dias, que é negociar com as empresas, discutir com as empresas no sentido de evitar os comprometimentos. Tenho feito isso com várias empresas no Estado de Minas Gerais. Algumas com o Expo, outras sem tanto. Incluindo, inclusive, agora, recentemente, uma grande negociação que eu fiz, e estou num processo de negociação com a CEMIG, eu intermediando, que, inclusive, os trabalhadores agora da CEMIG acabaram de aprovar em massa uma proposta que eu formulei de acordo coletivo com a CEMIG, numa negociação com a direção da CEMIG e com os trabalhadores, ou seja, independente das questões políticas, das privatizações, da preservação da empresa, do bem público, do Estado, o Estado atuando, eu acho que a gente tem tentado fazer o melhor, no caso da CEMIG, e no caso do metrô, nós fizemos isso o tempo todo, de questionar, etc., etc. Num momento, nesse momento, eu estou com uma equipe de fiscalização fiscalizando todo o metrô. A fiscalização começou tem 15 dias, não tem período para concluir, e o metrô já foi notificado e autuado em várias questões. Na questão da jornada, na questão de notificações de segurança, de vários itens, tem uma equipe de fiscais fiscalizando o metrô BH do Ministério do Trabalho, gente da mais alta, aliás, como todos os auditores fiscais que trabalham para mim, dentro da maior seriedade, competência que cabe a auditoria fiscal. A pedido, eu fiz uma reunião recentemente com a empresa Comporte, e a empresa foi até a reunião, o sindicato compareceu em massa, toda a diretoria do sindicato, e no começo da reunião, eu pedi, como eu faço sempre, eu fiz isso também com a CEMIG, fiz com o metrô, primeiro, que a empresa respeitasse o sindicato, valorizasse o sindicato, e na discussão, a empresa apresentou o seguinte propósito, que demitiria 270 pessoas no metrô para um plano de saúde, eu acho que um mês, de plano de saúde, que é a empresa privada, tinha acabado a privatização, que eles não abriam mão, é a empresa privada, não abriam mão das demissões, que iam demitir, eu fiz, aí eu fiz uma proposta, não sei se foi a mais correta, mas eu fiz uma proposta, da empresa reduzir esse volume de desempregado, em 25%, pelo menos, e ampliar o seguro, ampliar o plano de saúde de um para quatro meses, e ter assistência do sindicato, jurídica, para fazer as homologações, mas sabendo que, evidentemente, que eu sabia, evidentemente, que esse processo seria judicializado, por quê? Porque caracteriza, independente deles concordarem ou não com a minha proposta, essa proposta caracterizaria demissões em máximo, como tem em outros lugares, em Minas, nós estamos judicializando, por exemplo, para ter um parêntese, e um parêntese que depois eu vou pedir à comissão de trabalho para vir à baila, nesse momento, nós estamos com a maior demissão em massa de Minas Gerais, é na Cote Minas, em Montes Claros, são 3.200 trabalhadores, seis meses sem receber salário, e eu fiz uma interdição em todas as máquinas e equipamentos da empresa, no total de 90 milhões, todos os equipamentos da empresa, para poder fazer um acerto com 3.000 trabalhadores, que o total dá R$ 70.000,00, mesmo assim, os técnicos falaram que não vão conseguir esse recurso para pagar todos os 3.000 empregados, esse fragelo que tenho vivido agora nos últimos três meses fazendo essa negociação, terrível, que envolve uma das maiores empresas do Estado. Voltando ao metrô, então, o metrô, então, fiz essa proposta, conversei com o sindicato e decidi, por uma decisão pessoal, tudo, decidi não fazer uma ata dessa reunião, evidentemente, pelos trames jurídicos que vão ter posteriormente. O metrô fez um contato conosco hoje, com o Ministério do Trabalho, e anunciou que o número de demissões, eu pedi para ver por setores do metrô, quais setores, pontuar cada setor que foi demitido, o metrô BH informou que demitiu 185 pessoas, está começando a fazer as homologações de 185 pessoas. e eu pedi para eles encaminhar para nós que, lógico, isso vai num processo de judicialização precisa de cada área em que houve essas demissões, na área técnica, de manutenção, etc., até porque, para uma operação que tinha mais de 1.600 trabalhadores, Daniel, 1.600? 1.400? 1.400? 1853, para uma operação que reunia para o metrô BH com uma operação complexa, que reunia quase 1.500 pessoas, o metrô informou para nós hoje que eles vão operar com menos de 800 pessoas. Evidentemente que o metrô operando com menos de 800 pessoas tem a ver com a questão de segurança, tem a ver com a questão da locomoção, da operação em si, e, evidentemente, nos casos, naturalmente, a comissão de trabalho deve acompanhar o processo deve ser judicializado, encaminhado para as instâncias jurídicas e, evidentemente, eu vou me colocar para os tribunais e, principalmente, para as esferas, todo o acompanhamento que eu fiz nesse processo, nesse período todo que envolveu essa negociação. Não se trata de discutir que o metrô queria fazer 270 demissões e caiu para 180. Uma demissão é muita gente. Uma demissão é muita gente. 100 demissões é muita gente. 180 demissões é muita gente. Então, independente da minha intervenção de ter preservado aí 70, 80, 90 empregos, não deixa de ser grave você ter 180 famílias desempregadas num momento desse, principalmente numa operação de metrô. Não tem outro metrô em Minas, se a pessoa vai trabalhar de maquinista, onde é que... Eu sempre fazia nisso, sempre. Eu me... Falando sempre demais, desculpa. Desculpa. Então, pessoal, eu... Então, foram esses encaminhamentos todos. Se eu fosse uma entidade assim, pudesse falar em nome de todo governo federal, para toda metrô, não sei se caberia, se seria correto, mas eu acompanhei esse processo todo. Perdão. É uma grande desculpa para o governo, como um todo, nós não temos conseguido preservar todos os trabalhadores do metrô, eu, com todo o esforço que eu fiz, não ter conseguido isso, o metrô privatizado, com todas essas situações da privatização. Então, eu termino por aqui terminando fazendo só um pedido para a comissão de trabalho, nós estamos terminando a lista do trabalho escravo em Minas, é um outro ponto, mas é só um minuto, eu terminei de fazer a lista do trabalho escravo em Minas, de novo, é o maior número de trabalho escravo do país, eu vou pedir à comissão de trabalho para marcar uma audiência especial, que eu quero entregar a lista do trabalho escravo em Minas para a comissão de trabalho, nós temos 151 empresários escravagistas que escravizaram quase 2 mil pessoas que foram libertadas pela ação nossa do Ministério do Trabalho dos nossos auditores, queria que a comissão de trabalho esteja debruçasse sobre essa lista, é o dobro da lista de São Paulo que está em segundo lugar com 75 e é quase 30% da lista nacional, não que Minas Gerais tenha mais trabalho escravo do que Pará, do que Amazonas, mas, de qualquer forma, é fruto do trabalho intenso nosso, da nossa superintendência que conseguiu pontuar esse trabalho escravo, queria que a comissão de trabalho debruçasse sobre isso, que é uma das coisas muito importantes, para os companheiros de metrô, que puder contar conosco, a sua superintendência, continuo solidário ao sindicato, isso das palavras da Vanessa, parabéns ao sindimento, parabéns ao sindicato, que nunca abandonou os trabalhadores e que defende os trabalhadores, Aldo, você como uma mulher presidente, não é todo, uma mulher no metrô presidente, você sempre se portou com maior dignidade, com maior respeito, com todo esse brilho seu de conduzir a categoria do metrô, para ter o melhor, parabéns ao sindimento por essa luta e o que puder contar, conte com o Ministério do Trabalho, muito obrigado. Obrigada, Calazans, pela contribuição, olha só, a gente fica aí um ponto para a gente tentar avançar em encaminhamentos, antes da privatização, antes da privatização, eram 1.483 funcionários. O nosso superintendente está nos informando que a metrô PH está informando que vai operar com cerca de 800 funcionários. então, um metrô que operava com 1.483 funcionários vai operar com menos 683 funcionários. Então, qual é a legalidade desta decisão? Considerando que os 800 funcionários que estiverem trabalhando farão o trabalho dos outros 683 que deixarão de existir enquanto postos de trabalho, além do seu próprio trabalho. é impossível considerar que existe alguma legalidade ou normalidade nesses números apresentados. Então, acho que, no âmbito inclusivo para a gente, o poder concedente precisa verificar essa situação, além dos próprios órgãos que fiscalizam condições de trabalho. Há um problema de condições de trabalho quando 800 trabalhadores, além das suas funções, assumirão trabalho de mais 683 trabalhadores que serão ou foram já demitidos e que, portanto, esses postos de trabalho deixarão de existir. É muito grave. Aí é muito grave mesmo. Nós vamos ouvir as pessoas inscritas, pessoal, combinado, são de três minutos, conforme o presidente dessa comissão já designou. E, na sequência, a gente volta aqui para os encaminhamentos finais. Nós vamos começar com o Pablo Henrique, da Federação Nacional dos Metroviários, e, depois, nós vamos ouvir o André Veloso, do movimento Tarifa Zero. Cadê o Pablo? Pablo, por favor. Eu vou fazendo um sinalzinho de conclusão, assim, está bem? Para não interromper a fala de ninguém. assim, 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 assim. Não, assim. Cuidado. Vamos sintetizar. Primeiramente, boa tarde a todos. Eu me escrevi logo que eu tenho um compromisso que tem que sair, mas, assim, eu não queria me alongar muito, mas algumas questões eu acho que têm que ser respondidas pelo governo que está fiscalizando. E eu acho que, contra fatos, dá um argumento. Então, a primeira coisa que o governo tem que responder para a gente se melhorou ou piorou é o seguinte. O número de viagens aumentou ou diminuiu? O intervalo entre os trens aumentou ou diminuiu? A frota de trens utilizáveis aumentou ou diminuiu? E a resposta para essas perguntas até agora é diminuiu. O número de usuários aumentou ou diminuiu? Diga-se passagem, nós temos um número de usuários que, desde a privatização, só se reduz a cada aumento. Vem se reduzindo antes. É verdade. Agora, o que o governo também não fala é que, no contrato, tem a previsão de 270 mil usuários e o governo vai pagar a empresa. Então, o metrô pode transportar uma única pessoa que a população vai pagar 270 mil usuários. Isso é um escárnio com o povo, com o bolso do contribuinte. Por último, eu sou da manutenção do metrô. pessoal fica falando muito de as condições de trabalho pioraram, 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 mas a pior piora é o assédio moral na maioria dos trabalhadores. Tanto é que a maioria dos trabalhadores não tem coragem de mostrar a cara aqui, porque tem medo de perseguição. Gente, um desses 185 demitidos é um ex-membro da CIPA que ainda está no seu período de estabilidade e foi demitido. Só isso é o suficiente para ter revertido, parado todas essas demissões. Não se respeita um direito básico do trabalhador. O meu setor se chama material rodante. Ele é responsável pela manutenção direta no trem. A gente sempre discutia que faltavam pessoas. E, antes de privatizar, com faltando pessoas, existiam 60 trabalhadores. Com a saída do PDV, ficamos reduzidos a 25. Hoje, nós somos 12 peões para fazer a manutenção, não em 35 trens, porque seis deles já viraram sucata. Não serve para nada. E, no contrato, dizia que tinha que comprar peça de reposição para o Série 900, que é o trem mais antigo, até chegar o novo. E já virou sucata. Não respeita nem o contrato. Isso já é o suficiente para não dar tudo isso. Agora, me diz, a solução, e a manutenção é o único setor ali para concluir que trabalhava três turnos, 24 horas por dia. Acabou o turno da noite porque não tem peão para trabalhar. Então, nós temos menos horas de manutenção. Menos horas de manutenção vai dar um serviço de qualidade, ou melhor, não precisa de qualidade, mas melhor do que era antes? Isso que o governo tem que responder. E todas as respostas são negativas. O serviço até agora piorou. E, Beatriz, me desculpe, mas uma coisa, eu também sou membro da CIPA lá e estou discutindo desde abrigo que tem que podar. Fazer poda. Capina. capina no mato. Nós estamos vivendo uma epidemia de dengue e de norte a sul, de uma ponta, do Eldorado até Vilarinho, só tem mato, a empresa não vai contratar ninguém para fazer porque está muito caro. No meio de uma epidemia de dengue. Quantos focos não tem na nossa linha? Isso está sendo denunciado mês a mês na CIPA, a empresa não está fazendo nada. Obrigado, Pablo Henrique. Próximo é o André Veloso do Movimento Tarifa Zero, seguido depois do Marcelo D'Agostini. Oi, gente, boa noite. Eu vim pedir a fala aqui, o pessoal até comentou o ponto de vista do usuário, o Movimento Tarifa Zero existe desde 2013, a gente faz uma discussão do ponto de vista do usuário, do ponto de vista técnico também, e eu acho que é muito importante colocar uma questão aqui para todo mundo e para representantes do Estado, principalmente, que não existe um sistema metroferroviário ou mesmo sistema de transporte público sem o subsídio, sem o subsídio pesado, operacional, mas principalmente no sistema metroferroviário. E isso, a CBTU, a Bela mostrou o gráfico do número de passageiros, a única política federal de mobilidade urbana que existia era o subsídio à CBTU, à operação da CBTU. Em Belo Horizonte eram 1,80 a tarifa, em Recife era 1 real, em João Pessoa eram 50 centavos. Segundo pesquisa de origem e destino, que o governo do Estado deixou de fazer de maneira robusta em 2021, em 2022, mas a última que a gente tem com dados concretos é, entre 2002 e 2012, a gente teve um aumento de 500% do número de usuários moradores de vilas e favelas no metrô de Belo Horizonte. A gente teve um aumento de 450% do número de usuários de baixa renda no metrô de Belo Horizonte. Por quê? Porque estava 1,80. Porque a tarifa estava diminuindo em termos reais. Ano a ano, 1,80 é menos para o bolso trabalhador do que é no ano anterior, por causa da inflação, por causa do aumento de salário. Então, assim, era uma política de inclusão. Quando o governo Temer pressionou e o governo Bolsonaro aumentou a tarifa de 1,80 para 4,25, a gente atuou para que, pelo menos, fosse escalonado, mas, na prática, isso não resolveu nada. A gente foi vendo a cada dois meses o aumento da passagem acontecendo, e a gente via pessoas que ficavam isoladas mesmo, presas em casa porque não tinham dinheiro para pegar passagem. Vocês podem ir na Praça da Estação hoje, hoje, e vocês vão ver pessoas em situação de rua, porque a tarifa é muito cara para voltar para casa. E aí, escutar do governo do Estado que ele vai atuar como poder concedente, avaliando os indicadores para que, quando esses indicadores indiquem alguma coisa, ele haja, é uma piada de mau gosto, porque a gente vê oito fiscais na região metropolitana inteira para o sistema metropolitano de ônibus, todo dia algum acidente acontece com os ônibus da região metropolitana, e é esperar desse governo do Estado que falou que não vai aumentar o número de funcionários por causa da lei de responsabilidade fiscal, que ele faça alguma coisa em relação à qualidade do metrô privatizado, é uma brincadeira de mau gosto, de fato. Então, a gente tem que fazer alguma coisa para que isso, para que essa privatização seja revertida. 25 milhões é inacreditável e a gente tem a situação que a gente tem hoje. Então, parabéns aos metroviários que ainda se organizam, parabéns aos deputados que estão puxando isso, e, se a gente não reverter essa privatização, a gente não vai ter metrô. A gente foi chantageado, a privatização chantageou por uma ampliação e, mesmo assim, o que vai acontecer é que não vai ter mais operação de metrô na cidade ou até o próximo acidente sério, como um descarrilamento ou uma colisão. Aí, sim, a gente vai ver os representantes do Estado falando alguma coisa ou tentando fazer alguma coisa. Obrigado. Obrigado, André. Vamos ao Marcelo D'Agostini, usuário. em seguida, Wagner Xavier, do Sindagua. Eu quero cumprimentar toda a mesa, deputada Beatriz, deputada Bela, minha companheiríssima Alda, de muitas lutas, Jair, o presidente da CUT, companheiro Caracalazans, presidente da comissão, o deputado, e a representante do governo do Estado. O que eu quero dizer aqui é reafirmar as considerações e perspectivas de possibilidades que já foram ditas pela mesa, e aí eu ganho um pouco de tempo, e talvez com um grau de liberdade um pouco maior, porque eu não estou falando em nome de governo, não estou falando em nome de entidades, e não sou direção partidária, mas participo de inúmeros movimentos sociais, colaboro e acompanho muito o trabalho e conheço uma grande parte das pessoas que estão nesse plenário. E quero dizer que é a questão do metrô. Nós lutamos muito para eleger Luiz Inácio Lula da Silva o presidente. Nós deixamos para trás um período de um projeto que ainda está forte, existe e que está representado nesse processo do metrô, da Copasa, da Semig, e a nível nacional em tantas outras estatais e questões que os trabalhadores têm sido atacadas. E a grande contradição é um governo de contradições. E em todo lugar que estou tendo oportunidade de falar, estou querendo fazer uma sugestão e até um apelo. no caso do metrô, foi a primeira grande contradição. Porque está correta a análise que esse modelo colocado no metrô é a construção do Bolsonaro e do Zema. Um projeto que está forte e que está indo para as ruas. E que está em disputa, disputando conosco cada dia, cada demissão e tendo ainda um sucesso que nós não podemos esconder. então o que eu quero sugerir é que nós nos mobilizemos em defesa do presidente Lula. O momento está muito difícil, mas sem desconsiderar todo o apoio e a importância do trabalho parlamentar de parte do Ministério Público. Carlos Calazans, nós sabemos do esforço que o Carlos Calazans tem feito dentro do governo em prol da luta dos trabalhadores. Nós esquecemos o Carlos Calazans há décadas, mas está insuficiente tudo o que nós estamos fazendo. A fórmula pode parecer óbvia, mas nós só vamos barrar esse modelo que ainda está aí nos incomodando com a nossa força, a nossa mobilização, a nossa unidade, com o parlamento progressista, com as centrais sindicais. Agora, eu queria também dizer que no campo progressista, transformador, dê um nome que se queira dar, também nós temos que evitar a oposição sistemática ao presidente Lula. Porque isso existe. Ou nós compreendemos a gravidade do momento e vamos unidos e fortes, está aqui os camaradas do SITECT. No ano passado, foi um acordo muito bom, recuperamos 38 cláusulas que no governo Bolsonaro foram retiradas. mobilização, estava em estado de greve com assembleias e passeatas massivas, acabou de fechar o acordo com mobilização agora, não foi o ideal? Então, as contradições estão colocadas. Ganhamos parcialmente em algumas categorias, perdemos em outras e o risco continua. Então, eu encerro dizendo às centrais, aos partidos progressistas, às deputadas que estão aqui, às que não estão e os demais deputados também, que nós nos unamos para que o que nós avançamos com a vitória de Lula não retroceda. E só tem uma maneira de fazer. Quero saudar os sindicatos metroviários, estou vendo aqui, o primeiro presidente do sindicato metroviários era o presidente do sindicato bancário na época, o sindicato metroviário foi criado na época que eu era o presidente do sindicato bancário, estamos juntos há muito tempo e na luta com tudo que vai ser feito aqui, proposto, que é importantíssimo, se nós não nos unirmos na luta, nós estaremos sempre tendo audiências como essa, constatando as grandes dificuldades que a classe trabalhadora está atravessando hoje. Muito obrigado. Obrigado, Agostini. Agora o vagão. Em seguida, Raimundo Bartolomeu, do sindicato. Boa noite a todas e a todos. Saudação ao companheiro Beto, Betão, presidente da comissão, deputada Bela, grande companheira nossa da luta lá do Sindágua e a Beatriz, a nossa líder, sempre dirigindo a gente onde a gente deve pisar e caminhar. E demais companheiros da mesa, Calazans, Beto, Luísa. Nós estamos aqui, Betão, num momento muito difícil lá na Copasa. A Copasa, nos últimos três dias, Calazans e Jair, tem feito diversos avisos de demissão de trabalhadores e a perspectiva é que haja 70 trabalhadores demitidos nesse momento. Quando o governo Zema, ou doutora Luísa, assumiu o governo, a Copasa tinha 12 mil e um funcionário. Hoje, ela tem 10 mil e um funcionário. Foi 1.999 trabalhadores a menos que a Copasa tem hoje num crescimento de 5,27% das suas ligações, das saudas da economia. Então, isso mostra claramente, companheiro Betão, que esse governo tem uma concepção, a concepção da demissão. E para que ele demite os trabalhadores da Copasa, da Semig? Para ter um motivo, para ter uma piora, Marcelo D'Agostino, da qualidade do serviço. A qualidade do serviço cai, a população se revolta e o governo Zema apresenta a sua solução mágica, privatiza que melhora. Mas todos os lugares que privatizou piorou a questão da qualidade. E aí, a companheira Bela tem colocado a questão de Ouro Preto, Betão e a Beatriz tem acompanhado dos deputados o que aconteceu quando privatizou a questão do saneamento em Ouro Preto. Aumentou a conta de água em 200, 300%, criou um caos na cidade. A prefeitura, hoje, tem que subsidiar a conta para aquelas camadas mais populares para não explodir a nossa querida Ouro Preto. Porque de Ouro Preto, Betão, o Zema não entende nada. Eu acho que a Câmara, a Assembleia aqui, deveria lembrar que no dia 21 de abril, agora Tiradentes, ele chamou Tiradentes de um traidor, um copaço, um bandido. A Assembleia aqui deveria relembrar disso, ensinar a ele a história. E o que está acontecendo na CEMIG é grave. Ele, o Zema, na cidade dele, ele está vendendo a sede lá da CEMIG, vendeu a linha de transmissão, está vendendo tudo para priorar o serviço e ele mostrar que tem que privatizar, que privatizar melhora. E aí nós temos o exemplo do que está acontecendo no metrô. Nós do Sindagua, Alba, Bartolomeu, presidente, primeiro presidente da nossa luta no metrô, nós somos solidários e o Sindagua está à disposição de serrar a fileira para combater isso que está acontecendo aqui em Minas Gerais. Só tem uma saída, a nossa mobilização e a nossa luta. Obrigado, Vardão. Agora, Raimundo Barro e o Colomeu. Em seguida, se prepare, Pedro Vieira, também do Sindimento. Companheiros, companheiras, através do deputado Estadual Betão e da Beatriz, seu cumprimento da mesa, eu tenho que falar aqui o seguinte, podem pegar como exemplo, a primeira STU que foi privatizada foi a STU RJ, Rio de Janeiro. Vem qual é a história lá, que são aqueles trens que faziam Belchor Roxo, Santa Cruz, aqueles... Eu sou oriundo da manutenção, estou aqui desde o concurso de 86 e eu tenho acompanhado essa reventilização que a empresa tem feito ao longo da via. E eu procurei saber, fiz uma pesquisa com as pessoas que lá estão fazendo essas mudanças, que o material que eles estão colocando lá, que é a troca das britas, da via e mais os dormentes, dormentes que nem têm necessidade de trocar, estão fazendo isso para poder pegar o dinheiro do governo. eles têm um prazo para poder fazer, isso está previsto no edital. É bom que a representante do governo do estado que aqui está leve essa informação para lá. Eles estão fazendo algumas modificações sem necessidade. E isso eu peguei do próprio pessoal que estão fazendo as atividades. Enfim, eu não vou me alongar muito porque tem mais pessoas para poder falar. Eu acredito que essa comissão vai tomar medidas e dar andamento a esse processo. e o mais grave de tudo, que trouxe choro para muitos companheiros e companheiras, que eles deixavam a pessoa marcar o ponto. Nós temos exemplo de colegas que eles pegavam serviço cinco e meia da manhã, sendo indicados quatro horas da manhã e depois que marcavam o ponto, seria avisado. Acabei de ser demitido. Pessoas, por que, gente? Eles não foram um pouco mais humanos e não avisaram a pessoa na verba do senhor, amanhã você compareça no departamento pessoal para poder ensinar o seu serviço. Então, eu uso mesmo. Eu vou expressar o nome de um barcista. Essa empresa é uma empresa sacana. Ela é sacana, ela não respeita o trabalhador, não respeita o ser humano e nem o pai de família. Muito obrigado. Está aí, muito abraço. Obrigado, Raimundo. Pedro Vieira, Sindimetro, depois a Lúbia, Roberta Dias, Sindicato Saúde. Boa noite. Fiquei bastante reflexivo sobre o que dizer aqui hoje, porque nós estamos vivendo uma situação que não é simples dentro do sindicato, na categoria. e, assim, estou refletindo bastante sobre o que dizer, porque eu não quero ser injusto e nem grosseiro. Mas não é sincero a gente dizer que a responsabilidade é do Zema e tentar jogar toda a culpa nele. Não é sincero. O Bolsonaro montou o projeto de privatização, mas o projeto foi assinado no governo atual. Houve o lobby do Zema? Houve. E isso nós não temos dúvida. Mas também havia a possibilidade de suspensão da privatização, porque era a CEASA e CBTU a serem privatizados. Por que a CEASA não foi privatizada e o metrô foi? Então, o governo atual tem uma dívida com os metroviários e o governo atual tem o poder para reverter todo esse processo e esse governo precisa se posicionar. Ele não pode continuar omisso. Do Bolsonaro e do Zema eu não espero nada. Eu não tenho nenhuma ilusão com esses setores. E vim aqui chutar o Zema tentar colocar toda a responsabilidade dele. Não é sincero da minha parte. E a categoria não é burra. A categoria sabe. Então, não vou me emprestar esse papel. E eu digo isso porque eu vejo, inclusive, o esforço dos deputados aqui no Estado para combater o governo Zema, para combater o avanço do fascismo, para combater e tentar construir uma sociedade mais aberta às transformações que nós, do campo progressista, defendemos. Agora, se o governo federal faz com os metroviários o que fez, joga no lixo todo o trabalho que a gente constrói aqui no Estado, companheiros, a categoria fez 42 dias de greve com paralisação total dos serviços. Não existe no mundo categoria metroviária que fez uma greve com essa força. E, apesar disso, o governo ignorou a nossa demanda. Então, nós precisamos cobrar desse governo que modifique a sua política para com os metroviários e para com a defesa das empresas públicas. Não dá para governar para dois senhores ou se governa para patrões ou para empregados ou se governa para ricos ou para pobres. Não há como, companheiros. E nós estamos vendo um avanço da extrema direita e setores da classe trabalhadora acreditam nesse discurso porque perdem a perspectiva do que nós, o campo da esquerda, dizemos. Porque, quando chega na hora do vamos ver, se entrega na mão dos empresários toda a riqueza e tudo que a classe trabalhadora produz nesse país, isso precisa parar. Nós precisamos ser justos com o que nós defendemos, com o programa dos nossos partidos, dos nossos movimentos, com a história do movimento sindical. Nós precisamos fazer valer o direito dos mais pobres e dos trabalhadores. Não dá para ficar em cima do muro. Quem está em cima do muro está do lado de quem oprime. Chega de enganar os metroviários, chega de dar falsa ilusão para os trabalhadores. Vejo a fala do Calazans, ao menos, tem a disposição de vir aqui dizer me desculpe. Porque é isso, o governo está em débito com a categoria. Agora não basta pedir desculpa, precisa reverter as merdas que foram feitas. Companheiro, temos que defender a democracia no país, temos que defender os avanços, entendemos as dificuldades, mas não dá para acreditar que retirando direitos dos trabalhadores, esse setor vai continuar cego acompanhando tudo que o governo determina. É preciso que esse governo conquiste os trabalhadores para além do discurso, também com a prática, transformando esse país e atendendo os interesses de quem de fato precisa. Então, para não me alongar, é isso. Obrigado, Pedro. Vou chamar Núbia Dias em saúde, em seguida o Daniel Glória, vice-presidente do Sindicato. Eu gostaria de cumprimentar a mesa, deputado Betão, Beatriz, Bela. A Vanessa, sua fala foi emocionante, eu acho que eu que represento o sistema estadual de saúde, de servidores públicos, nós estamos passando por uma situação muito semelhante, que é o sucateamento das nossas unidades públicas, que é o gestão privada, misturada com a gestão pública, eu contrato um trabalhador e esse trabalhador ganha cinco vezes o valor de um servidor público, mas ele tem as mesmas funções, eles trabalham nas mesmas estações, nós temos um elevador também que não funciona nunca, 22 elevadores parados dentro da cidade administrativa para uma obra mal feita, um contrato de um consórcio. até quando a sociedade vai continuar aceitando todas as políticas de destruição do trabalho humano? Porque isso é uma destruição do trabalho humano. O metrô é a fonte de transporte para muito mais de 80% dos trabalhadores do sistema estadual de saúde e da região metropolitana. quando uma enfermeira chega atrasada, ela perde a sua ajuda de custo, mas ela chega atrasada pelo transporte público, que não funciona. Em qualquer lugar do mundo, nós poderíamos responsabilizar, ter a responsabilidade civil diante de quem contrata políticas erradas para os usuários. Em qualquer lugar do mundo, a gente poderia consultar o nosso Código de Defesa do Consumidor e processar um governo que não nos entrega o serviço com a arrecadação dos nossos impostos. Mas isso não acontece em Minas Gerais. Parece o que o companheiro que me antecedeu disse é essa sensação. Só a união, a frente em defesa dos servidores públicos, tem sido uma escola para nós, de todos nós, educação, meio ambiente, saneamento, todos nós conversamos juntos agora. O problema da fazenda é problema da saúde, o problema do metrô é problema da saúde, o problema da educação é da saúde. Então, hoje, estamos todos juntos e gostaríamos muito de apoiar todos os trabalhadores e trabalhadoras do metrô que estão passando por isso hoje. Contem conosco. Obrigado, Tânia. agora é o Batista Filho. Não, peraí, errei. Daniel Glória, vice-presidente do Sindimetro. Boa noite a todos. Boa noite a todos e todas. Quero agradecer aos presentes, agradecer imensamente à mesa, principalmente na figura do deputado Betão, deputado Beatriz Serqueira, Jairo, superintendente Calazans, Bela, Vanessa, Alda e lamentar profundamente as ausências. Não tanto da Metro BH, porque a gente já vem lidando com eles há um ano, nós já sabemos o tipo de conduta que eles tomam quando a responsabilidade chega, principalmente no tocante e a relação de trabalho. Fruto disso, resultado disso é que 900 empregados já se desligaram da empresa antes dessa demissão em março, preferindo manter a sanidade mental do que o próprio salário. Chegamos hoje a esse fatídico momento onde nem aqueles que necessitam de sacrificar a sanidade em prol de colocar o pão dentro de casa têm essa opção. Lamentar, poderia ficar falando aqui tudo que o governo Lula poderia ter feito, poderia ter feito, mas a verdade é que o governo Lula pode fazer ainda alguma coisa. O sindicato, elaborou uma proposta de correção à resolução 206 embasada no parecer do professor Gilberto Bercovitch, porque com todo o processo sacana que o governo Bolsonaro montou para a privatização, houve descumprimento da resolução 206, que não se discutiu a essencialidade dos funcionários que deveriam ficar em Belo Horizonte para manter esse sistema rodando. hoje nós temos quase 75% da categoria demitida, e eu digo demitido porque quando você precariza essas relações onde vários preferem pegar uma quantia com um PDV ou então um acordo concessual para manter a sanidade, para mim é uma demissão indireta. Enfim, esse parecer está há mais de um mês na mão do Ministério do Trabalho, do Ministério das Cidades, da Casa Civil e da Secretaria Geral da Presidência. E nós estamos aguardando uma resposta. Ele é bem embasado porque essa resolução foi descumprida. E o governo tem sim a opção de corrigir isso. Tem. Como o Pedro, que antes tem sido a minha fala, ele foi muito feliz e certeiro na sua colocação, os erros do passado, companheira, esse cara no passado o governo eleito é para corrigir isso que está posto. E nós não podemos aceitar. O sindicato não pode aceitar. E a nossa luta não para só aqui na discussão das demissões e da reintegração. Nós denunciamos também as condições precárias que estão entrando os funcionários novatos. Eu sou maquinista da CBTU há 17 anos. Antes de eu dar minha primeira viagem sozinho no metrô, eu passei por um treinamento de seis meses para conduzir um tipo de composição. Eu fiz um treinamento que tinha introdução ao sistema elétrico do trem, atuação no sistema de via permanente, atuação no sistema de rede aérea para correção de certas emergências, treinamento em caso de atropelamento, evacuação na via. Hoje nós temos dois tipos de condução, dois tipos de composição. E os maquinistas que estão entrando estão passando por dois meses de treinamento. E isso está acontecendo em várias áreas. Nós temos segurança fazendo papel de chefe de estação com o comitante, o Pablo já denunciou aqui as condições da via permanente. Então, o sindicato vai continuar. Nós vamos fazer a nossa luta, mas o que está sendo posto agora é a destruição da categoria e que vai resultar, infelizmente, no lombo dos nossos usuários. Obrigado. Obrigado. Vou passar a palavra agora para o Batista, aposentado do metrô e, em seguida, e o último, a Vanessa Galberich. Agora já é boa noite. Boa noite. Bom, boa noite à mesa, os companheiros metroviários, demais trabalhadores. Foi, tem, mais ou menos, 15 dias, eu fui comprar um remédio numa farmácia, lá, ali na, perto da Estação Santa Efigênia, eram 8 horas da manhã. Aí, de repente, chega uma menina lá esbaforida para atender. A outra do lado falou assim, você está atrasada de novo? É, o metrô atrasou. Aí, o comentou com a outra assim, isso é todo dia. É isso que está acontecendo. Eu aposentei no metrô em 2018. entrei para o metrô em 1985. Então, eu trabalhei no metrô de 1985, concursado, até agora, 2018. E fui diretor do sindicato durante 16 anos. Sou fundador do sindicato, dos metroviários. A luta contra a privatização sempre foi o nosso carro-chefe. A Vanessa acompanhou isso aí, o Marcelo. quantas vezes a gente lutou contra a privatização? Durante o período Fernando Henrique, foi uma luta ferrenha. E a gente conseguiu. Agora, o sindicato fez uma greve de 45 dias, tentando. Então, nós temos uma história de luta. qual que é a chave dessa história de luta? Nossa. É porque quem entrou para o metrô concursado e fez os treinamentos, tal como o Daniel falou aqui, seis meses para começar a tocar um trem na via, é uma história de informação de cultura. A cultura metroviária. a cultura de que a gente tem que ter um metrô de qualidade, seguro e público. Esse sempre foi nosso mote. O que acontece? A questão de fundo, gente, da privatização, é a questão de acabar com essa cultura. Porque, quando eu aposentei, a Vanessa não tinha 1.400 funcionários, não tinha 1.600. Então, a privatização do metrô, ela começa com o golpe da Dilma quando o Temer assume. Quando veio o aumento da tarifa, era 1,80. A filosofia do metrô, quando a gente trabalhava, era o metrô público. Daí o fato de ser subsidiado. A tarifa era 1,80. Hoje, é 5,30. É 1,80. Por quê? Porque a gente trabalhava pensando assim, bom, eu estou trabalhando porque eu estou, eu me sinto feliz, eu trabalhava porque eu estava atendendo a população carente, o aposentado, o estudante, o pobre. Era isso. Então, essa questão toda que foi colocada aqui, o que está acontecendo hoje no metrô, é uma crônica da tragédia anunciada. a gente falou isso várias vezes, desde muitos anos. É o que está acontecendo exatamente por quê? Desculpa, Betão, estou passando o tempo. Porque a gente, no tempo que eu trabalhei no metrô e no sindicato, nós acompanhamos a privatização da rede. Foi o mesmo processo. Sucateamento, PDV, demissão, e depois é contratação de treinir para substituir os antigos e terceirização. Isso aconteceu no metrô do Rio, aconteceu na STU RJ, na STU São Paulo, tudo está acontecendo da mesma forma que aqui. A gente tem que pensar nisso. Então, agora, fechando, eu acho o seguinte, o que está acontecendo é um risco extremamente fatal, um risco de vida para os 80 mil usuários do metrô hoje. É um risco de vida quem está andando de metrô hoje. É um risco de vida, porque tem funcionário lá que não tem a prática da operação do sistema. É perigosíssimo o sistema. É 3 mil volts da rede aérea para o trilho. O trem tem acho que cinco toneladas. É perigoso. eu sugiro, eu queria sugerir aqui, primeira coisa, denunciar, eu não sei se o Ministério Público, alguém, denunciar o governo do Estado por pervaricação, porque a obrigação dele está fiscalizando e não está, não está cumprindo essa obrigação. A segunda coisa, já estou concluindo, a segunda coisa, eu acho que tem que começar a ver a possibilidade de interromper a operação do metrô, pedir isso ao Ministério Público, operar. Por quê? Não pode o metroviário deixar arriscar a vida de um usuário e da própria vida. Obrigado. Obrigado, Batista. A última inscrita é a Vanessa Galdereto, assessoria do deputado Padre João. Já foi? Ok. Então, vou retornar a palavra aqui para a Luísa, que é a superintendente da logística, para responder às indagações que foram feitas a ela. Muito obrigada a todos pelas contribuições. Nós vamos apurar cada uma delas, com certeza. Vamos fazer um levantamento de tudo o que foi falado, podem ter certeza. Alguns pontos que precisam ser considerados é o seguinte. Durante muitos anos não houve nenhum tipo de investimento no metrô considerável. A média de idade dos trens varia entre 16 a trens de quase 40 anos. E isso resultou em uma obsolência da prestação de serviço e uma limitação, inclusive, da prestação de serviço. O que a gente pode esperar de um novo processo que nós estamos vivendo, que a gente falou que é uma transição? Nada é do dia para a noite, as coisas não são imediatas. O próprio contrato traz prazos e os prazos estão sendo cumpridos. Por exemplo, existem 24 meses para serem concluídas as reformas das estações. Então, a gente está caminhando dentro do prazo. A concessionária teve seis meses de carência. A partir daí, nós já estamos em estudo dos cálculos dos indicadores dependentes, estudos finais dos cálculos dos indicadores independentes. tão logo nós teremos um resultado para saber o impacto dessa gestão que tem sido feita e o impacto também da... Se tudo que foi falado aqui realmente tem... vai ter impacto na prestação de serviço público, os indicadores vão nos mostrar esses pontos. E... os estudos demonstram que o número de usuários permanece estável e a gente também tem que considerar que leva tempo para fazer troca de trens, compra de novos trens. Existem previsões de mais de 75 novos trens. Então, realmente é um processo e o processo está sendo feito, mas estamos à disposição e agradecemos vocês por terem contribuído com essas falas. nós temos aqui quatro requerimentos que daqui a pouco eu vou fazer a leitura, mas eu acho que eu vou seguir a sugestão da deputada Beatriz Serqueira para convocar para uma próxima audiência pública o... Como é que ele chama? Pedro Bruno. Porque as respostas aqui estão insuficientes, genéricas, nada sobre as demissões. Então, antes de eu fazer a leitura aqui desses requerimentos, a deputada Bela fez um pedido aqui pela ordem e já pergunto aos demais componentes da mesa e querem fazer o uso da palavra para as suas considerações finais. Ok, Carlos. Deputada Bela, por favor. Bom, gente, o que eu comentei com o Xixê e com o Betão é que tem que ser convocado mesmo o secretário, porque essa audiência pública foi, sobretudo, sobre as demissões em massa, o impacto que ele vai ter na segurança das pessoas, na qualidade do serviço prestado e a pergunta supernegritada do Pablo, que é retirar de 80 para 12 os operadores de manutenção é razoável? E isso não foi respondido. Isso não foi respondido. Então, eu compreendo que a convocação se sustenta na necessidade de responder a essa pergunta, Betão. Não podemos permitir que a população, o usuário do transporte metroviário esteja suscetível a qualquer tipo de acidente como os que acontecem com o ônibus metropolitano. É ônibus que perde roda, é ônibus com goteira, é ônibus que pega fogo. A gente vai ver esse mesmo cenário no metrô e aí o companheiro ali aposentado no metrô, esqueci seu nome, Batista, traz assim que, ao contrário do impacto de um acidente no transporte rodoviário, que é gravíssimo, o transporte metroviário, nós estamos falando de uma situação ainda pior, ainda mais perigosa. Imagina! É, então, assim, eu concordo com a convocação e acho que ela é importantíssima. Queria colocar, inclusive, a nossa comissão, que é a Comissão de Direitos Humanos, onde a gente tem maioria à disposição para a gente construir essa convocação, mas eu acredito que conseguiremos fazer aqui na Comissão do Trabalho também. para as considerações finais, Carlos Calazans. Não, Beto, eu posso falar em meu nome, primeiro que, se eu fosse falar em meu nome assim, permanente, eu diria para a cidade de Belo Horizonte, de fato, nós temos uma dívida com a cidade, com o metrô. Por quê? Porque nós governamos essa cidade muitas vezes, o meu projeto, nosso projeto, governou essa cidade muitas vezes, desde 1992 com patruas, passou pela gestão do Célio, Fernando Pimentel, e nós governamos o Estado, governamos o país, e nós temos uma dívida com essa cidade, sobre o metrô. Nós não conseguimos levar o metrô para o Barreiro, não conseguimos ampliar o metrô, então, temos uma dívida. e isso é fato. Meu projeto, nossa luta, tem uma dívida com a cidade de Belo Horizonte. E a segunda coisa é que todo o esforço que eu fiz nessa questão da privatização, contra a privatização, tentando proteger o metrô de novo, os companheiros do sindicato vieram aqui, vamos continuar, não tem nenhum problema com os meus companheiros de governo, com a Esther, que é a ministra de gestão, com a Casa Civil do governo, com o Ministério do Trabalho, vamos tentar analisar os processos. O Anderson da AGU fez um requerimento, vamos tentar, o que for possível, ainda, continuar lutando, tentando preservar o que for possível. A gente tem obrigação de fazer isso, eu tenho obrigação de fazer isso, o sindicato pode contar conosco. Quando a fiscalização terminar o relatório, terminar a nossa fiscalização com todos os autos de inflação, com todas as notificações, eu apresentarei para o sindicato e vou apresentar para a comissão de trabalho, quando concluído, toda a fiscalização para pontuar cada questão que os nossos auditores estão levantando nas questões do metrô e as suas notificações. O metrô também informou, eu tenho a obrigação de falar isso, porque o companheiro falou da CIPA, eu questionei nas demissões a questão das pessoas próximas à aposentadoria, questionei também a questão se tinha alguém com instabilidade que foi demitido, eles confirmaram comigo hoje à tarde que não houve ninguém com nenhum tipo de instabilidade que foi demitido, se teve algum CIPA que foi demitido, nós vamos fazer a reintegração deles, eu faço o requerimento imediatamente, então procure a gente, eu vou fazer esse requerimento imediatamente para que ele seja readmitido, é o mínimo, e acompanhar esse processo das demissões, quero acompanhar passo a passo das demissões e acompanhar essas ações do sindicato e também quero colocar para a presidente do sindicato e para a diretoria o Ministério do Trabalho à disposição, toda a minha energia, todo o meu saber para a gente ajudar os trabalhadores nessa luta e colocar o Ministério do Trabalho à disposição do presidente da Comissão do Trabalho do que diz respeito ao metrô, à disposição de informar, de encaminhar todas as ações que nós vamos encaminhar tanto do Ministério do Trabalho junto do Ministério do Público do Trabalho e possíveis ações judiciais nós queremos acompanhar permanentemente. Agradeço a comissão pelo convite e agradeço o sindicato pela luta. Muito obrigado. Obrigado, Carlos Calazans, deputada Beatriz Serquilo. Obrigado. 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 Eu queria, presidente, ao fazer minhas considerações finais, deixar dois alertas. A tarifa vai aumentar, porque é isso que está previsto no contrato. Então, eu peguei aqui o primeiro aumento, que é assinado pelo Pedro Bruno Barros de Souza, secretário de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parceria. É ele que assina, fica atualizado o preço da tarifa de transporte metroferroviário de passageiros para R$ 5,30, a partir de 1º de julho de 2023. Nós estamos em abril, daqui a pouco vem outro aumento do metrô, da tarifa do metrô. A população vai pagar a conta da privatização. E os relatos de quem trabalha no metrô, que foram trazidos aqui, é o segundo alerta. Vai ter acidente. Por que se nós estamos lidando com o sucata? E o governo do Estado sabe, está aqui, ouviu tudo. Por que se está virando administração de sucata? Não tem os investimentos, não tem pessoal. Uma equipe de 60 reduzido para 12, foi isso mesmo? 80 para 12, na manutenção? 60 para 12, na manutenção? O que vocês acham que vai acontecer mês que vem? Que é 10 dias? Nós estamos diante de uma tragédia anunciada, ao vivo. Imagina que está ao vivo. Na TV. E o governo do Estado, que é, neste caso, o responsável. Porque, com a estadualização, ele é o responsável. Então, eu quero fazer, dessa minha última fala, presidente, um alerta. Porque vai piorar. Porque o governo do Estado não apresentou nada aqui, não. Para o governo do Estado, está tudo bem, gente. Então, essa audiência, ela tinha um objetivo do nosso compromisso com a categoria metroferroviária. estar nessa sala, deputado e deputadas estaduais que fazem a luta com muita coerência em relação à pauta da classe trabalhadora. Das vezes que eu fui ao Tribunal de Contas, o Estado, porque nós batemos a porta do tribunal, porque tinha irregularidades nesse processo da privatização. na véspera do Natal, lá em audiência na cidade administrativa. Minha prima nunca perdoou o casamento que eu deixei de ir. Foi no dia 23 de dezembro, porque eu estava lá na audiência, na véspera de Natal, sobre a privatização. Foi um dos primeiros momentos que nós apontávamos os problemas e as irregularidades. às vezes que eu fui à Brasília, reuni com o vice-presidente da República, com o secretário-geral da Presidência da República, com o ministro do Trabalho. Faltou alguém? Porque eu reuni com todos eles e entreguei a todos todos os estudos relacionados aos problemas. porque o que está acontecendo tecnicamente já estava demonstrado. E vocês me permitam também uma última consideração, porque a minha origem me ensinou que, na luta de classes, a gente precisa batalhar pelas nossas pautas. Porque o poder econômico, os que lucram com a privatização, eles estão batalhando as suas pautas em todas as esferas. E fazer a luta pelas nossas pautas não é ter dúvida do lado que nós estamos. Eu não tenho dúvida do lado que eu estou, do lado que eu luto e quem é o meu inimigo. Mas nós precisamos acumular forças enquanto classe trabalhadora pela pauta e pelo projeto que nós defendemos. Não fazer essas lutas não nos fortalece. ao contrário. Pode nos fragilizar e pode possibilitar que aqueles que são os inimigos, que são esses privatistas que não se importam com o próximo problema de infraestrutura e acidente que vai acontecer no metrô, ocupem cada mês mais espaço, lucrem cada vez mais no orçamento público e se fortaleçam cada vez mais essa disputa de orçamento. Então, é o nosso lugar essa pauta. Eu não consegui contar quantas vezes nós tratamos sobre a privatização do metrô aqui na Assembleia Legislativa e quantas vezes, inclusive, eu fui acusada de que essa não era uma pauta de Assembleia, era uma pauta federal, que eles não sabiam nem por que eu estava fazendo essa discussão aqui na Assembleia Legislativa. Foi uma ou nem duas vezes, não. E nós a tratamos o tempo inteiro aqui. No mínimo, pelo direito do sindicato fazer a disputa da sua pauta, ocupar esse espaço ali e fazer a disputa e fazer a sua luta e a sua pauta. Então, acho que essa audiência cumpre o objetivo, porque ela está abrindo um leque das tragédias e do caos que o metrô se encontra. Que o metrô se encontra. E que o gestor dessa, o poder concedente, eu aprendi essa hoje, que o poder concedente não está cuidando das suas obrigações. E, neste caso, há responsabilidade a ser cobrada do poder concedente com cada vez que o metrô parar e o povo tiver que descer e andar pelos trilhos, de cada vez que não tiver manutenção, porque não tem equipe mais para fazer manutenção, é do poder concedente. Quem é o poder concedente? O governo Zema. Porque, neste caso, é a nossa responsabilidade, enquanto poder legislativo estadual, fazer essa cobrança. Enquanto classe trabalhadora, continuarmos a fazer todas as nossas pautas, todas as nossas lutas, sem que isso demonstre que nós não sabemos o lugar que nós estamos. Nós sabemos. e vamos nos fortalecendo, porque a gente enfrenta o fascismo, o autoritarismo, os golpistas com a classe trabalhadora fortalecida. Quando a classe trabalhadora se organiza e compreende a necessidade da luta geral e não só da luta específica, aí, gente, é muita força coletiva na defesa da democracia, porque a luta geral é sobre isso, sobre a democracia, que está... Os golpistas sempre nos lembram que está sempre em risco. Então, presidente, eu acho que a audiência foi importante, um compromisso que nós tínhamos com o sindicato, que conseguimos cumprir e vamos para as nossas próximas etapas. O que eu quero dar o recado para quem não está aqui, mas está nos assistindo, com certeza, é que vocês não terão sossego. Nós vamos fiscalizar, nós vamos atuar, nós vamos cotidianamente demonstrar pedagogicamente como a privatização é um fracasso e como que esse modelo deu, está dando errado, porque essa é a nossa função. Se nós não fizermos essa disputa, a versão que fica tratada fora daqui é a versão da modernidade, é a versão de que o metrô vai chegar a mais lugares, por isso precisa privatizar, porque a turma que defendeu isso não está aqui hoje questionando a gente. Então, nós vamos demonstrando pedagogicamente, dia a dia, o fracasso desta privatização e cobrando todas as responsabilidades. Mas eu vou até, eu vou fazer um requerimento, não sei se é aqui mesmo, presidente, a gente analisa, eu falo se é aqui mesmo pela competência temática da comissão, mas nós vamos fazer uma audiência antes para poder, para que o governo apresente todas as respostas que o colega trouxe aqui, dos balanços que precisam ser apresentados em audiência aqui. Talvez essa convocação do secretário possa cumprir essa função, bem como ser questionado sobre qual é o próximo aumento do metrô que será praticado. Porque será, gente, é isso que previu a privatização. Já fazia parte do pacote da privatização o aumento anual da tarifa. Ou seja, quem vai pagar a conta da privatização? A população. Parabéns ao Sindicato, parabéns à Central Única dos Trabalhadores, obrigado à CSP com lutas, parabéns a todos que fazem a luta de classe à frente, defesa do serviço público presente aqui e contem com a nossa disposição da luta de classes no parlamento. Obrigada. Obrigado, deputada Beatriz Sequeira. Passo a palavra para a Alda, presidente dos sindicatos metroviários. Pessoal, vou ser bem breve, é só agradecer à mesa pela audiência, eu acho que ela é importante toda vez que nós pudermos denunciar o que está acontecendo no metrô, essa falta de informação, essa falta de cuidado e, principalmente, pelas demissões, a gente tem que vir aqui e cobrar. Porque o principal responsável por isso também, como eu disse, teve a parcela do governo Lula, do Lula, que ele poderia ter se comprometido com a gente e ter salvo os empregados, ele poderia ter salvo os empregados, a caneta estava na mão dele. Então, ele tinha isso e ele se comprometeu com os sindicatos metroviários a salvar os empregados. Ele se comprometeu a embarrar a privatização e salvar os empregados. Isso não aconteceu, mas ainda dá tempo. Dá tempo de salvar essa categoria, dá tempo de salvar os empregados. Então, o que a gente pede a essa casa é que a gente possa, de fato, fazer com que os empregados retornem aos seus empregos e que a gente abra um discurso, de fato, com a relação às demissões. Que não pode ser demitido dessa forma que foi. Que tem que ter uma negociação, tem que ter uma resposta, e isso é tanto pelo governo federal, pelo governo do Estado e pela essa casa. E dizer o seguinte, não basta só o governo Zema colocar uma placa em todas as estações e dizendo que nós estamos avançando. Não, vocês não estão avançando. E eu quero deixar uma coisa muito séria. em 2003, nós tivemos um acidente anunciado pelo sindicato, pelas mesmas faltas de condições que hoje está acontecendo. Só que hoje tem dobro e é pior. Muito pior. Se vocês andarem no trecho, tem lugar... Quem pode falar melhor do que isso? São os maquinistas que aqui estão. Se você andar no trecho, tem lugar que o trem balança muito. Isso não é normal. Tem alguma coisa errada ali. E vai acontecer um acidente, sim. Não estou dizendo isso para agora, não. Nós estamos afirmando. Porque essa manutenção que está sendo dada é uma manutenção falha e equivocada. E colocando em risco não só os trabalhadores do metrô Bergado, da antiga CBTU, como também os usuários que assim utilizam os serviços. E quem falou que o número de usuários está correto, está sendo mantido, é mentira. Eu sou militante do sindicato já há mais de 30 anos. A gente panfletava com 5 mil panfletos na porta ali da Estação Central. Em menos de uma hora a gente estava panfletando. Outro dia eu estava panfletando, demorei não sei quantas horas, até comentei com o Bruno que estava ali. Ô, Bruno, nós estamos demorando a panfletar isso aqui, um pouquinho assim. Cadê o usuário? O usuário sumiu. O usuário está com medo. Todo dia tem uma reclamação do usuário nas mídias. Todo dia. Então, é preciso que essa casa também procure saber dessas reclamações do que está acontecendo. E, mais uma vez, a gente agradece e vamos correr atrás e buscar o retorno dos empregados da CBTU. Muito obrigada a todos e todas. Obrigado, Alda. Enquanto realizávamos aqui a nossa audiência pública, teve uma interatividade aqui com as nossas redes sociais. Carlos Calazans, tem uma trabalhadora aqui da Coteminas, Montes Claros, falando que mais de 3 mil funcionários que estão contratados sem receber salários ou foram demitidos sem receber nada. inclusive ela alega aqui que tem, em alguns casos, tem mais de 8 meses sem receber salário. Outro também aqui, um que se intitula demitido, ele quer saber se os funcionários demitidos que fizeram concurso público, contrato de trabalho indeterminado, vão ficar por isso mesmo e a realocação ou transferências desses funcionários que o governo não faz. que é o que nós estamos fazendo aqui, discussão. Nós conseguimos produzir aqui, junto com a equipe técnica da Comissão do Trabalho, cinco requerimentos que devem, assinados por mim, pela deputada Bela Gonçalves, pela deputada Beatriz Serqueira, que devem ser aprovados na reunião ordinária de amanhã, às 11 horas, da Comissão do Trabalho. Então, o primeiro requerimento que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, o CINFRA, pedido de providência para revogar a privatização do metrô de Belo Horizonte, tendo em vista a precarização dos serviços prestados à população. Também dos meus deputados e deputadas que seja encaminhado ao metrô BH em Belo Horizonte ao grupo Comporte em São Bernardo do Campo, pedido de providência para reintegração imediata dos trabalhadores demitidos do metrô de BH. Outro requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho em Minas Gerais, MPT em Belo Horizonte, à Superintendência Regional Trabalho e Emprego em Minas Gerais, em Belo Horizonte, pedido de providões para que apure a possível prática antissindical na demissão em massa de trabalhadores do metrô BH conforme de impedir a organização dos trabalhadores oriundos da CBTU, que gozavam de prerrogativas trabalhistas e histórico de organização sindical antes da privatização. Outro requerimento que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho e à Superintendência Regional Trabalho e à Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade, sem infra, pedido de providência para que apure violação ao patrimônio público e aos direitos trabalhistas em razão da demissão em massa e aumentos de tarifa do metrô de Belo Horizonte, reduzindo custos e maximizando lucros, levando à precarização do serviço público prestado. Ainda diante da redução de recursos humanos do metrô, que operava com 1.483 trabalhadores antes da privatização, passou a operar com 800 trabalhadores, sendo que, especialmente no setor de material rodante, responsável pela manutenção, a redução foi de 80%, passando de 60 para 12 trabalhadores. Requerem providências para que apure a quantidade de funcionários em diversos setores operacionais do metrô de Belo Horizonte antes e depois da privatização. em especial do setor de material rodante e adotem medidas necessárias para cessar a precarização das condições de trabalho e da prestação de serviços públicos. E um último requerimento, que seja realizada a audiência pública do município de Belo Horizonte para debater os efeitos da privatização do metrô de Belo Horizonte sobre as condições de trabalho, sobre a qualidade dos serviços prestados à população com a convocação do secretário de Estado de Infraestrutura e Mobilidade de Minas Gerais. Muito bem. Nós vamos encerrar. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. da ata e encerra. E aí,